Olá, bom dia, eu sou o Daniele Popov. E eu sou José Luiz Filho. O Brasil completa hoje 194 anos de independência e a partir de agora você acompanha aqui na TVNBR a cobertura do desfile de 7 de setembro. Vamos ter reportagens especiais, convidados da Marinha, Exército e da Força Aérea aqui no estúdio. E nossas equipes vão mostrar toda a movimentação do desfile cívico-militar que este ano destaca os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. E você pode participar com a gente desta cobertura pelas nossas redes sociais. Envie comentários, fotos ou vídeos pelo twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Tem também o nosso WhatsApp. O DDD é o 61 e o número é o 998602590. Participe com a gente. Bem, e aqui no estúdio, como nós já dissemos, vamos receber então o Major Marco Ribeiro da Força Aérea, que é Relações Públicas da Força Aérea. Olá, bom dia. Bom dia, senhor. Tudo bem? Por favor. Obrigada pela sua presença. O Major que vai ajudar bastante a gente nessa transmissão. E eu já começo com a pergunta. O que pode se esperar do desfile da Força Aérea hoje, nesse 7 de setembro? São 419 militares desfilando, 23 aeronaves. O desfile hoje, ele realmente, ele está rico, ele está grande. Nós temos nove grupamentos desfilando na esplanada. Entre eles vamos poder acompanhar cadetes, aeronavegantes, especialistas, mulheres. E a gente finaliza o nosso desfile com uma demonstração da Esquadrilha da Fumaça. Bom, Major, e uma das principais atrações é a Esquadrilha da Fumaça. Tem novidade esse ano? Tem novidade esse ano, mas eu não posso falar. A escrita da Fumaça é sempre uma novidade. Tem o A-29 demonstrando, são 7 aeronaves, os pilotos fazendo um balé de 25 minutos para encantar todos os presentes. Tá certo. Bom, e quem vai participar do espetáculo e já se dirige à esplanada dos ministérios é o estudante Michael Douglas. Ele já mandou uma mensagem para a gente e fala sobre a emoção de participar da banda marcial da escola que vai se apresentar no desfile. É muito bom para a gente estar aqui porque é uma oportunidade grande e é algo que a gente ensaia o começo do ano inteiro para fazer. Tocar para o nosso país, fazer isso pelo nosso povo, isso é bom, isso é legal. E eu sei que todos que estão aqui tocando, o pessoal da banda, todos estão dando o sangue, estão fazendo o seu máximo para estar aqui. É, é sempre uma felicidade. Eu já toquei também no 7 de setembro. E nós vamos então à esplanada dos ministérios com a Paola De Hort, que está na concentração. Bom dia, Paola, como está a movimentação por aí? Bom dia, José Luiz. Pois é, eu estou aqui na parte da concentração. É onde os grupos ficam concentrados antes de começar o desfile. Agora há pouco, a banda do batalhão da guarda presidencial estava concentrada aqui. Eles já foram em direção à esplanada e como vocês podem ver, logo atrás de mim estão os grupos do corpo de bombeiros. E olha, José Luiz, a movimentação começou cedo aqui na esplanada dos ministérios. O nosso cinegrafista Cosme Nunes esteve lá às 5 horas da manhã registrando todos os preparativos. Nas imagens, vocês podem ver carros de passeio e também carros da polícia e das forças armadas. Como eu disse, os preparativos para o 7 de setembro, eles começam muito cedo. Tudo isso para garantir o sucesso desse desfile tão tradicional dos militares e dos civis no Brasil. José Luiz. Obrigado, Paola, pela sua participação. Pois é, e além de Brasília, outras cidades também comemoram o 7 de setembro com o desfile cívico-militar. Vamos dar uma esticadinha até o Rio de Janeiro, onde está o repórter Ney Pereira. Oi, Ney, bom dia. Como é que está o clima por aí, já que o desfile tem um tema, né? As Paralimpíadas e as Olimpíadas. Bom dia, Dani. Bom dia, José Luiz. Aqui no Rio de Janeiro, a movimentação já é grande. Já tem muitas pessoas ocupando as arquibancadas aqui na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade. E como você disse, aqui no Rio, o desfile está no ritmo dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Antes da abertura da solenidade, terá a condução do fogo simbólico da pátria. E quem vai conduzir essa chama vai ser o sargento do exército Felipe Vu, que foi o primeiro ganhador de medalhas nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Ele foi medalha de prata na prova de tiro com pistola de 10 metros de ar comprimido. Aqui no Rio vão participar desses desfiles 4.300 pessoas, entre militares das Forças Armadas, Polícia Militar do Rio de Janeiro, Guarda Municipal, Polícia Rodoviária Federal, além de ex-combatentes das Forças Armadas, alunos de escolas militares e municipais e entidades da sociedade civil, como a União dos Escoteiros do Brasil, Cruz Vermelha e Legião da Boa Vontade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ney Pereira, pela sua participação ao vivo aí do Rio de Janeiro. E como já falamos aqui, a Esquadrilha da Fumaça é sempre um espetáculo muito esperado. E no último fim de semana, o público aqui de Brasília teve uma amostra do que será apresentado logo mais no encerramento do desfile. Foi durante o Sábado Aéreo, um evento que mostra um pouco do trabalho da FAB. Thiago era um menino de 17 anos em Barbacena, Minas Gerais, quando viu a Esquadrilha da Fumaça pela primeira vez. Hoje, ele atende por Capitão Capuchinho, nome que usa desde que realizou o sonho de ser piloto da Esquadrilha. A Esquadrilha inspira muitas pessoas. O voo em si é apaixonante. E as acrobacias, elas trazem uma emoção a mais. É um patrimônio do Brasil. A Esquadrilha esteve presente na infância de muitos brasileiros e continua fazendo sucesso entre os pequenos e os jovens futuros aviadores. Gabriela esteve no Sábado Aéreo, em Brasília, para assistir ao show e também para conhecer mais de perto sua futura profissão. Um dos meus maiores sonhos é ser astronauta e aqui é um dos jeitos que eu chego mais perto de alcançar esse sonho. O Sábado Aéreo é um evento promovido pela Aeronáutica para mostrar à população tudo o que a Força Aérea Brasileira tem de melhor. Enfim, quem não gosta de aviação? Ainda mais sabendo que o primeiro aviador de todos é nosso e o dia é em homenagem a ele, Alberto Santos Dumont. Mais de um século depois do seu primeiro voo, o Brasil continua sendo referência na indústria da aviação. Grande parte dos aviões expostos pela FAB são nacionais. Esse aqui é um super Tucano, um avião produzido no Brasil pela Embraer. E é com esses aviões aqui que os pilotos da Esquadrilha da Fumaça fazem aquelas acrobacias que todo mundo conhece, como, por exemplo, as do 7 de setembro. Para a gente é uma honra poder trazer as pessoas aqui para conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. A aviação é um tema extremamente empolgante, então é muito bom a gente ter essas pessoas aqui ao nosso lado, crianças, né? E quem sabe futuros aviadores e bons brasileiros. É isso que a gente quer, esse é o nosso objetivo aqui. Na verdade, eu não gostei desse lugar, eu adorei. É bonitinho, menino. E as Forças Armadas Brasileiras participam de algumas missões de paz da ONU. Uma delas é no Sudão do Sul, na África. E a gente vai conhecer agora um militar que representa a FAB nesta missão. Eu sou o capitão aviador Henrique Santos. Estou em Juba, Sudão do Sul, África. O país mais novo do planeta. Estou aqui em missão de paz pela ONU, representando o Brasil e a Força Aérea Brasileira. Hoje, gostaria de celebrar com todas as brasileiras e brasileiros a Semana da Pátria e o 7 de setembro. E felicitar a todos pela grande oportunidade que temos de viver num país livre e soberano. Pátria amada, Brasil. Major do Sudão do Sul é o país mais jovem do mundo e com a independência acabou herdando alguns problemas. Qual o papel da FAB lá? A FAB faz o papel de garantir paz e estabilidade. Não só a FAB, as Forças Armadas em si. Já são muitas décadas participando em missões da ONU. Mais de 51 mil militares mandados para fora do país. Eles estão lá realmente no ambiente de conflito e se dedicando para restabelecer a paz e o crescimento harmônico desses países. Pois é, e o capitão Henrique também mandou para a gente uma surpresa, uma homenagem especial nesse dia tão importante para nós brasileiros. Vamos conferir. Está no 5 já. Tico-tico, ué? E aí, o capitão mostrando aí dons artísticos, né, Major? Para liberar um pouco a tensão, eu tenho certeza que isso é muito necessário nesses ambientes de conflito, não é verdade? É verdade. Eu vou aproveitar então para agradecer essa primeira participação do senhor aqui com nós nessa transmissão, porque nós vamos receber outros convidados, mas depois eu volto para comentar então o desfile da FAB. Com certeza. Tem muita coisa para a gente conversar. Até daqui a pouco. Até já. Há 194 anos o Brasil se libertava de Portugal. Era o fim da condição de colônia. Mas o processo de independência começou bem antes, com a vinda da família real para cá em 1808. Vamos entender melhor essa história na reportagem de Beatriz Amidem. Em 1807, fugindo da guerra, a família real portuguesa se muda para o Brasil, sua principal colônia. Em Salvador, Dom João VI assina a carta régia, que abria os portos brasileiros às nações amigas. A partir daí, o Brasil deixa de ser colônia e dá os primeiros passos para a independência. Os livros contam ainda que em 1806, Dom João VI voltou para Portugal e Dom Pedro I se tornou o príncipe regente do Brasil. Anos mais tarde, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada a independência do Brasil. Dom Pedro era um sujeito que tinha sensibilidade política. Ele tinha clareza que com ele ou sem ele a independência iria acontecer. Quer dizer, as circunstâncias daquele contexto histórico levariam a isso. Então, para a própria família reinante de Portugal, seria interessante que essa independência, de alguma forma, estivesse à frente um representante dela. Os desfiles de comemoração do 7 de setembro começaram ainda no século XIX e foram essenciais para desenvolver o senso de nacionalidade dos brasileiros. Esses desfiles são formas encontradas pelos estados nacionais de mostrar a sua coesão, a sua força e, sobretudo, as suas potencialidades. E depois dessa aula de história, a gente recebe aqui no estúdio o comandante Fábio Cândido, capitão de fragata, que representa a Marinha do Brasil. Olá, bom dia. Bom dia, comandante, por favor. Obrigada, seja bem-vindo. Bom, a Marinha é a mais antiga das nossas forças. Um pouco dessa história vai ser contada no desfile? Sim, a história da Marinha está intimamente ligada com a história do nosso país e com a independência. E um pouco disso vai ser trazido para cá, no momento que nós vamos trazer a tradicionalíssima banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais e também uma companhia de aspirantes da Escola Naval, instituição de ensino superior mais antiga do país. Tá certo. Então, nós vamos aproveitar e ir à Esplanada dos Ministérios, dessa vez falar com a repórter Luana Karen, que está junto ao público. Luana, muita movimentação e animação por aí? Sim, José Luiz, bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. São esperadas 35 mil pessoas aqui na Esplanada dos Ministérios. E nessa arquibancada que eu estou, ela já está totalmente tomada com famílias, crianças, adultos. Eu vou conversar com o Gilberto Lima, que é advogado e veio do Recife com a mãe e o filho, só para acompanhar o desfile de 7 de setembro. Gilberto, qual a sua expectativa? Olha, a gente está numa expectativa muito boa de acompanhar o desfile, que seja muito bonito, muito organizado, para que a gente possa reverenciar as nossas forças armadas e saudar o novo presidente do Brasil. Ok, Gilberto, obrigada pela sua participação. Bom, José Luiz, Daniel e no desfile, alunos da Rede Pública vão fazer uma homenagem aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, com apresentação de modalidades esportivas, como futebol, vôlei, ginástica, artista, artística, aliás. Também vão se apresentar atletas militares que fazem parte do programa de alto rendimento das Forças Armadas e que participaram dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Só para a gente lembrar, das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil nas Olimpíadas, 13 vieram de atletas militares. Voltamos com vocês. Obrigado, Luana, pela sua participação. E a gente vendo aí as arquibancadas lotadas, você que está em casa também pode participar com a gente desta cobertura pelas nossas redes sociais. Envie seus comentários, fotos ou vídeos pelo twitter.com.br ou facebook.com.br E tem também o nosso WhatsApp. O DDD é o 61 e o número é o 998602590. Agora, comandante, para vocês que organizam e participam, também para os estudantes receber esse carinho do público é fundamental, é importante, né? Certamente. O carinho do público, ele representa para nós o reconhecimento do nosso trabalho. E isso só nos motiva a continuar, a prosseguir com profissionalismo e dedicação em servir à pátria. O capitão aqui é da Marinha, o comandante é da Marinha, e a Marinha também participa de missões de paz. O exemplo é o trabalho realizado no Líbano, onde atua o capitão, tenente e fuzileiro naval Caldas, que mandou uma mensagem para a gente. Vamos ver. Sou o capitão-tenente fuzileiro naval Caldas. Estou aqui no Líbano, a bordo da Fragata Independência. E nesse dia 7 de setembro, meu orgulho está a bordo de um navio da Marinha brasileira, defendendo e representando as cores da nossa pátria amada, o Brasil. Ad sumos! Viva a Marinha! O oficial que está no Líbano, qual o papel da Marinha no Líbano, nessa Força de Paz? A Marinha, ela integra e comanda uma Força-Tarefa Marítima multinacional, composto em vários países, desde 2011. E, em coordenação com a Marinha do Líbano, visa evitar a entrada de armamentos, contrabandos e produtos que possam financiar grupos extremistas no interior do Líbano. E é uma região bastante tensa, né? É verdade. Tem todo aquele histórico do conflito árabe-israelense e outras questões. Eu agradeço essa primeira participação do senhor aqui. Depois vamos receber o convidado do Exército, mas o senhor volta para falar da Marinha no desfile. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. E os estudantes sempre marcam a presença no desfile do 7 de setembro. Este ano, mais de mil alunos de escolas públicas vão participar. As últimas semanas foram de ensaios para dar um show hoje. O desfile do 7 de setembro não é formado só de militares. Os alunos de escolas públicas sempre participam do evento. O grupo de estudantes vai abrir o desfile cívico deste ano. A ideia é trazer o sentido de patriotismo às crianças e adolescentes. É importante porque ele vai valorizar os símbolos pátrios, ele vai valorizar o país, ele vai entender que ele é um brasileiro. E que nesse momento, mais do que nunca, nós temos que estar unidos para fazer um Brasil melhor, mais justo, mais querido por todos nós. Mil e cem alunos de escolas públicas de todo o Distrito Federal vão participar do desfile de 7 de setembro deste ano. Cada grupo vai representar uma modalidade esportiva. O tema escolhido foi Olimpíadas e Paralimpíadas. Eu faço há sete anos de ginástica e ainda estou lutando para continuar e tentar ir para as Olimpíadas também. Eu estou gostando, estou muito nervosa, mas eu sei que tudo vai dar certo. Depois de muito tempo no sol ensaiando, uma pausa para o lanche. Mas a admiração e o carinho pelo país não param. Eu gosto muito do meu país, eu acho ele muito legal, então eu acho muito importante estar desfilando. E a gente recebe agora aqui no estúdio o Coronel Anderson Demuth, assessor do Comando Militar do Planalto, representando o Exército Brasileiro. Olá, bom dia. Bom dia, tudo bem, Coronel? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Já começo perguntando para o senhor o que o Exército preparou para o desfile hoje. Bom, hoje nós temos, logo na abertura do desfile, um grupamento dos atletas de alto rendimento, que tiveram uma participação expressiva nos Jogos Olímpicos. No grupamento a pé, o destaque é para a nossa Força Planalto, que é uma força adestrada e equipada para participar de grandes eventos, como força de contingente, ação rápida. E essa força hoje, esse grupamento, vem armado com o nosso novo fuzil de fabricação nacional, o AI-2, da Imbel. Em seguida, no desfile motorizado, nós temos o destaque para as viaturas dos dois projetos estratégicos do Exército, a viatura blindada de transporte pessoal Guarani e os carros lançadores de mísseis e foguetes, aqui do nosso grupo Informosa. E no desfile hipomóvel, nós temos como destaque a participação dos alunos da Cavalaria do Colégio Militar de Brasília, integrados ao RCG esse ano, que há anos não tínhamos. Tá certo. O Exército é a primeira força a desfilar, vou aproveitar então, porque está quase na hora do início do desfile, e nós vamos voltar então a esplanar dos ministérios para falar com o repórter Paulo La Sálvia, que está juntinho ali, bem perto do palanque das autoridades. Bom dia, Paulo, como é que está a movimentação por aí? Bom dia, Zé Luiz, bom dia a todos que nos assistem na TV NBR. A movimentação e a expectativa é grande, o presidente Michel Temer já é aguardado aqui na esplanada dos ministérios. Eu estou na altura do Ministério da Defesa, e logo atrás de mim está a tribuna de autoridades, que é de onde o presidente Michel Temer vai acompanhar todo o desfile cívico militar de 7 de setembro, que neste ano tem como tema A Independência é para Todos. Eu já avistei uma série de autoridades que foram chegando gradativamente aqui à esplanada, como por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e uma série de ministros. Pela primeira vez, o presidente Michel Temer vai presidir o desfile cívico-militar de 7 de setembro como presidente da República Federativa do Brasil. E o papel do presidente da República é fundamental nesse desfile. Assim que ele chegar aqui à esplanada dos ministérios, ele vai ser conduzido à tribuna de autoridades, e cabe a ele dar a permissão para que o desfile cívico-militar de 7 de setembro seja aberto, comece. Isso deve ocorrer por volta das 9 horas. Ele deve ser acompanhado pela primeira-dama, Marcela Temer, e pelo seu filho mais novo, Michelzinho. Todos vão acompanhar a evolução de civis e militares, além da apresentação de equipamentos das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica, aqui no desfile cívico-militar de 7 de setembro. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo, pela participação. Já deu para ouvir o coral ali, aquecendo as vozes. Deve cantar o hino nacional, né? E este ano, o Exército vai se apresentar com 1.300 militares no desfile de Brasília, além dos carros blindados. E uma das tradições é a pirâmide humana formada em cima de uma motocicleta. A motocicleta, carinhosamente apelidada de Mulher Maravilha, começa a ganhar velocidade. Aos poucos, os militares vão tomando suas posições nas barras. Quanto mais homens em cima da moto, mais habilidade é exigida. Quando finalmente os 30 militares estão sobre o veículo, eles abrem a bandeira nacional no lugar mais alto da pirâmide. Um show de prática e equilíbrio do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A pirâmide humana é uma atividade específica das atividades de comemoração do 7 de setembro e também do aniversário do batalhão. Os soldados, eles são os recrutas deste ano, então foram qualificados policiais do Exército e foram selecionados basicamente pelo seu peso. Então eles são os mais leves. Estes são os integrantes da pirâmide humana, que é uma das atrações do desfile cívico-militar de 7 de setembro. O Exército Brasileiro vai entrar na esplanada dos ministérios logo após a Marinha. O desfile deste ano vai contar com 1.300 militares do Exército. Coronel, desde que eu sou criança, eu vejo essa pirâmide humana nessa moto, eu tenho medo deles caírem. É muito treino para não cair, né? É, muito treino. Como ele mostrou na reportagem, são soldados e militares escolhidos para essa função. E a pirâmide humana, em 1995, ela entrou para o livro dos récords por ter atingido um efetivo em cima da moto de 47 homens. Sempre? São 47? Não, não, nem sempre. Nesse ano, o récord foi esse aí, né? Isso desenvolve o vigor físico, a coragem e, principalmente, um atributo fundamental para nós militares, que é o espírito de corpo. E é emocionante também, né? É emocionante. O público que assiste adora e quem pratica também a adrenalina é bastante elevada. Agora, o Brasil é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho nas missões de paz das Nações Unidas. Já falamos aqui sobre a atuação da FAB no Sudão do Sul, da Marinha no Líbano e agora vamos lembrar da missão comandada pelo Exército no Haiti. O oficial que está lá enviou uma mensagem para a gente. Vamos ver. Sou o primeiro-tenente de Vantaria, Jôner Alves dos Santos, e atualmente estou na missão de paz no Haiti. Estar em uma missão de paz no exterior é algo que emociona muito e é muito gratificante para qualquer brasileiro. E o 7 de setembro, como uma data importantíssima para a nossa história, foi a data que nos transformou de colônia em nação, provavelmente dita. Então, patriotismo, civismo e nacionalismo são valores exaltados bastante por qualquer brasileiro nessa data. E representar o Brasil perante outras nações fora do país é o que reforça esse vínculo pátrio que a gente tem com a nossa nação. Então, fica a mensagem do orgulho de ser brasileiro e Brasil acima de tudo. Está aí, vimos a participação do Exército Brasileiro, o oficial que está lá no Haiti, participação do Exército Brasileiro na Força de Paz do Haiti, mas agora nós vamos direto a Esplanar dos Ministérios com a Luana Karen. Luana, quais são as informações daí? Olá, José Luiz. Olha, o público continua chegando. Essa arquibancada que eu estou aqui, como eu já disse antes, já está lotada, mas ainda dá espaço para algumas pessoas que estiverem interessadas em assistir o desfile aqui presencialmente. Eu vou conversar com a Gisele Rios, que é professora e veio com as filhas, com o marido, acompanhar o desfile. Gisele, você costuma fazer isso com frequência? Fazemos sim. Na verdade, o desfile é um marco desde a minha infância. A gente sempre arrumava, arrumava din-din, vamos para o desfile, vamos para o desfile. E hoje eu estou com a oportunidade de trazer as minhas filhas para mostrar o outro lado do Brasil, a parte cívica, todo o trabalho, que é muito bem desenvolvido por parte dos nossos militares. E também ensinar, além do futebol, além de outras riquezas, nós temos sim uma questão política, sem ser a parte da roubalheira, mas a parte da alegria, do patriotismo. Isso é muito bom. Está certo, Gisele. Obrigada pela sua participação. Olha, a Gisele veio com as filhas pequenas dela. E é bom a gente lembrar que essa época do ano em Brasília é seco. O termômetro está marcando cerca de 20 graus, mas a sensação de calor é muito maior. Então é importante as pessoas que ainda estão vindo para a esplanada vir com uma roupa adequada, uma roupa leve, passar para o detor solar, tomar bastante água para poder conseguir assistir o desfile todinho, que deve terminar por volta de 11h30 da manhã. Voltamos com vocês, Gisele Luiz e Daniele. Obrigado, Luana, com informações importantes aí para o público. Está certo. Bom, antes da participação da Luana Coronel Demut, a gente viu uma participação de um militar lá no Haiti. E aí eu pergunto para o senhor, essa missão é bem significativa para o Brasil, não é a primeira missão, é a mais antiga, não é? É. No Haiti, nós estamos lá desde 2004. Nós temos atualmente em torno de 1.200 militares em forças de paz no mundo todo. No Haiti, especificamente, em torno de 970, entre militares e policiais das forças singulares. E um destaque importante desse ano, observamos ali do tenente falando, que ele tinha o braçal da polícia do Exército de Brasília. Então, a tropa que está lá esse ano, que nós denominamos Brabate, que é o Batalhão 24, é composta por militares do Comando Militar do Planalto. Então, nós temos lá o pessoal do Distrito Federal, do Estado de Goiás, do Tocantins, de Palmas, e também do Triângulo Mineiro. Então, nós estamos bem representados no Haiti esse ano. Pelo tempo que o Exército Brasileiro está no Haiti, muita gente acha que é a primeira força de paz que o Brasil participa, né? Mas já teve participação brasileira em Suez, na década de 50? É, e mais precisamente em 1956, né? Mas anterior a isso aí, antes até mesmo do Brasil ter como forças, nós já tínhamos militares no exterior em ações de observadores, de forças de paz também. Até hoje, no total, nós temos uma participação em torno de 18 mil militares em forças de paz no exterior. Tá certo, e nós já temos outra participação, então, nas nossas redes sociais, é o senhor Edmundo Neves, que é aqui de Brasília, olha lá. Todos os anos, eu vou, eu gosto, né? Lembro daquela cidade, quando eu era estudante, que eu ocupava um banco de conhecimento materialmente, eu estudava, e a gente naqueles dias, a nossa professora também convidava para a gente ir com aquele trajozinho militar, e era bonito, e eu lembro disso até hoje, a minha infância, né? O meu menino, o meu jovem, a minha infância, eu participei também, né? E hoje, só com os olhos. Você pode fazer como o senhor Edmundo, mande seus comentários, fotos ou vídeos pelo twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr, ou também pelo nosso WhatsApp, dddl61998602590. Vamos voltar à esplanada dos ministérios, novamente com a Luana Kari, que está aí junto ao público, animação bastante grande por aí, né, Luana? É isso mesmo, José Luiz, animação grande, temperatura alta, tudo promete para esse 7 de setembro. Eu vou conversar com o Diego Mello, que é militar da Aeronáutica, e hoje veio acompanhar os amigos desfilarem. Diego, licença. Diego, qual a expectativa aí para o destino? As expectativas são as melhores possíveis. É a primeira vez que eu venho desfile em Brasília, né? E poder ver as forças desfilarem, o colégio militar desfilar, e ver o brasileiro declarando mais do patriotismo dele, nessa data tão importante para a história do nosso país. Certo, obrigada, Diego, pela sua participação. E olha, José Luiz e Daniela, as pessoas escolheram o verde e amarelo para vir acompanhar aqui o desfile de 7 de setembro. A gente percebe, vou pedir para o Gomes, o nosso cinegrafista, mostrar aqui a arquibancada, que tem famílias inteiras, muitas crianças vieram acompanhar. Aliás, as crianças, eu tenho a impressão, que são as que mais se divertem aqui no desfile de 7 de setembro. Todos, a maioria, pelo menos, com a bandeira do Brasil, e animados para acompanhar esse desfile que lembra aí e comemora os 194 anos de independência do Brasil. Voltamos com vocês. Eu vou te interromper agora que você já me devolveu. Obrigado pela sua participação, porque o carro com o presidente Michel Temer já está na esplanada dos ministérios. E segue um protocolo agora, né, coronel? Sim, agora o presidente, ele vai para o palanque, a tribuna presidencial, e em seguida, o general Leme, que é o comandante de todo o desfile, comandante militar do Planalto, ele vai solicitar permissão ao presidente Temer para dar início ao desfile de 7 de setembro. Essa imagem que nós estamos vendo ali, o carro passando em frente às tropas, tem também um significado? Sim, a revista da tropa, que é um cerimonial militar, vindo da Idade Média, onde os comandantes faziam, antes das batalhas, conduzir as suas tropas, seus soldados para as batalhas, verificavam o estado do equipamento, armamento, condições de rigidez da tropa, então era a revista. E passou a ser, então, um cerimonial, em todas as atividades de desfiles, guardas de honra, essa revista da tropa. Nós vemos ali, então, o carro com o presidente Michel Temer sendo escoltado, passando pelas tropas. Agora vemos aqui policiais militares do Distrito Federal, também já passou pelo corpo de bombeiros, exército, marinha. Já está chegando lá quase ao palanque das autoridades, né? Onde vai ser dada a autorização para o início do desfile, né, Coronel? Isso. Agora o presidente desembarca, ele passa entre uma ala de dragões da Independência, que são esses soldados uniformizados com o dragão da Independência, recepcionado no palanque pelas autoridades, e em seguida nós observaremos o general Leme se deslocando com o carro Guarani para solicitar a permissão para dar início ao desfile. Vemos aqui, então, o presidente Michel Temer, a primeira-dama Marcela Temer recebendo os cumprimentos ali, vai passar, receber os cumprimentos do ministro da Defesa e do também do... O governador do Distrito Federal, né? E o ministro Raul Jundel. Vai passar, então, por essa ala de dragões da Independência, que é o primeiro regimento, né? Que é o primeiro regimento de cavalaria de guarda. Em seguida, nós teremos a execução do hino nacional e do hino da Independência. Então, o presidente Michel Temer toma lugar agora no palanque das autoridades, cumprimenta ali o ministro da... Da Justiça. Da Justiça. Rodrigo Maia, presidente da Câmara, ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Eliseu Padilha, todos no palanque, recebendo os cumprimentos, então, do presidente Michel Temer. Presidente que acena agora para os convidados que estão no palanque. Os convidados que trouxeram os filhos. Serão prestadas as honras militares ao presidente da República Federativa do Brasil. Começou, então, a execução do hino nacional, né, Colônia? É a continência ao presidente da República que é com a introdução da banda de clarins do primeiro regimento de cavalaria de guardas, na sequência o hino nacional. Vamos ouvir, então. Conduzem a bandeira nacional e a bandeira do Distrito Federal e estudantes da Secretaria de Educação do Distrito Federal para execução do hino nacional. O hino nacional será apresentado pela fanfarra do primeiro regimento de cavalaria de guardas Dragões da Independência e cantado pelo músico Alisson Takaki, dono de uma das mais marcantes vozes do cenário musical brasileiro e sinônimo de música de qualidade nos palcos onde atua. Convidamos a todos os presentes a cantar o hino nacional. Tchau! Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade em raios fúngidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sem teu formoso céu, risonho e límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, impávio do colosso E o teu futuro espelha essa grandeza Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe gentil Pátria amada Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em beço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos, lindos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amada e prolatrada Salve, salve Brasil de amor eterno Seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado E diga ao rei de louro desta flâmula Paz no futuro e glória no passado Mas sergues da justiça clava forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem teme quem te adora A própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste solo És mãe gentil Pátria amada Brasil Será executado agora O Hino da Independência Interpretado pelo coral dos alunos Do Colégio Militar de Brasília Convidamos todos os presentes A cantar o Hino da Independência O Hino da Independência Já raiou a gente, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, onde vai que você viu? Vou ficar, a madre é livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar, a madre é livre, vou morrer pelo Brasil. Os trilhões que nos cojavam, da perina do Brasil. O limão mais poderosa, do poderes do Brasil. O limão mais poderosa, o limão mais poderosa, do poderes do Brasil. Brava gente brasileira, onde vai que você viu? Vou ficar, a madre é livre, vou morrer pelo Brasil. Vou ficar, a madre é livre, vou morrer pelo Brasil. Não tem mais limpe as valandes, que a bebê não pode sentir. Nós estamos com imagens ao vivo ali do fogo simbólico no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro também tem desfile de 7 de setembro. Enquanto a gente acompanha aqui em Brasília a execução do Hino da Independência pelo coral dos alunos do Colégio Militar, você também vê o fogo simbólico lá no Rio de Janeiro. O fogo simbólico que é aceso numa cerimônia aqui em Brasília, no primeiro dia da Semana da Pátria, no primeiro de setembro. E depois levado para todos os estados brasileiros, né, coronel? Exatamente. É uma cerimônia coordenada pela Liga de Defesa Nacional, logo no início da Semana da Pátria. E o fogo simbólico, ele surgiu em Porto Alegre em 1937. De lá para cá, ele passou a fazer parte de todo o cerimonial do 7 de setembro. E é ele que marca, então, o início da Semana da Pátria. É, ele, o fogo simbólico por si só, ele representa o ardor, o sentimento pátrio do povo brasileiro, né? Essa é a ideia. Vamos voltar, então, a acompanhar o Hino da Independência. Música Música Trava a gente brasileira Londe vai ter conseguido Vou ficar a paz e alívio Vou morrer pelo Brasil Vou ficar a paz e alívio Vou morrer pelo Brasil Vimos, então, a execução dos hinos nacional também e da Independência, né? Tem curiosidade sobre os hinos? Aproxima-se do palanque presidencial O Hino Nacional, nós temos uma lei de 2009 Que determina que as escolas toquem pelo menos uma vez por semana Com seus alunos toquem, né? O Hino Nacional Agora segue o protocolo, né? Nós estamos vendo ali Quem nós estamos vendo ali, Coronel? Esse é o general de divisão Leme Ele é o comandante militar do Planalto E é o comandante de todo o desfile E ele se deslocará agora Para frente da tribuna presidencial E solicitará permissão Para dar início ao desfile Ele está ali num carro blindado Que carro blindado é esse? Esse é o carro Depois nós vamos ver Num desfile motorizado É um carro de viatura de transporte de pessoal blindado É o Guarani Que é daquele projeto estratégico Que eu falei no início, né? Totalmente nacional Que está equipando as nossas tropas de infantaria motorizado Transformando em mecanizado E reequipando as de cavalaria As tropas de cavalaria mecanizadas É um carro de combate Mas não é um carro de ataque É um carro de transporte, né? É um carro de transporte Porém, pela sua blindagem e velocidade Ela permite que os exploradores Que estão no seu interior Que é um grupo de combate Cheguem ao mais próximo possível do objetivo Com proteção blindada É um carro anfíbio? É um carro anfíbio também É um carro anfíbio Quantos veículos desse o governo, o exército tem? É Atualmente, a produção, essa indústria fabricada em Sete Lagoas A Iberto Ela tem uma capacidade de produzir em torno de 140 carros ano Então, o exército, como já está equipando as duas brigadas no Paraná E agora começou a equipar a terceira brigada aqui do Comando Militar do Planalto Que é um sede em Cristalina E nós já temos em torno, em média, de 250, 300 carros já produzidos É um projeto desenvolvido por essa indústria em parceria com o exército É, isso que é o grande objetivo estratégico É a transferência de tecnologia Mas tecnologia é brasileira Brasileira Então, nossos engenheiros militares estão no interior da IVECO A IVECO montou um parque industrial somente voltado para essa parte do Guarani Produtos de defesa E lá nós temos engenheiros militares Que acompanham passo a passo da montagem desse veículo E o interessante também nesse projeto Além da transferência de tecnologia para o exército É que cada equipamento com especialidade De três, um fica para o exército no final de todo o projeto Então, a partir daí teríamos condições Através dos nossos parques de manutenção De fabricarmos os nossos veículos E nós não entendíamos, né? Nós vemos ali que o carro, então, o general Leme Que está nesse carro de combate Guarani O carro está fazendo a manobra agora Para ele se posicionar, então, em frente ao palanque Onde está o presidente Michel Temer Vamos acompanhar O general Leme solicitará ao presidente da República Autorização para o início do desfile Com licença para o início do desfile Com o militar Autorização conseguida E aí Música Coronel, agora nós vimos que o carro, onde está o General Leme, se posicionou, nós estamos vendo o carro ali, o carro Guarani, em frente ao palanque, né? O presidente vai acompanhar do palanque e ele acompanha do carro? Exatamente, como ele é o comandante do desfile, ele assiste todo o desfile e no final ele se apresenta novamente ao presidente Temer como dado por encerrado o desfile. Essas viaturas que nós estamos observando aí é o seu estado maior, representado pelas três forças, as forças armadas e pelas forças auxiliares. Que são polícia militar, bombeiros militares. Bombeiros militares, a Força Nacional de Segurança. Esse nós temos agora também. Aí o que marca a abertura é a aeronave KC-390, né? Desenvolvida pela Embraer. Agora dá da largada mesmo para o desfile, né? ...atender inúmeras missões, tais como busca e salvamento, transporte de cargas e tropas, reabastecimento em voo, lançamento de cargas e paraquedistas, evacuação aeromédica, combate a incêndios florestais, entre outras. A campanha de ensaios em voo do KC-390 está em fase de execução com a primeira entrega para a Força Aérea Brasileira, programada para 2018. Exatamente, em 2018 nós compramos 28 aeronaves dessa em parceria com a Embraer. A Embraer movimentando a base de indústria de defesa nacional com mais 30 empresas, parceria com a Argentina, República Tcheca, também Portugal. É uma aeronave que vem substituir o C-730, a maior aeronave de transporte que nós temos, vai fazer todas as missões, combate a incêndios, transporte pessoal, material, programa antártico. É uma aeronave que transporta 80 militares, capacidade de 23 toneladas, sai de Brasília para qualquer capital do Brasil. Obrigada, Major Ribeiro, participou com a gente agora nessa apresentação do KC-390. Vamos dar andamento à cobertura, à transmissão do desfile e agora o fogo simbólico aqui em Brasília. Sendo conduzido pelo ginasta medalha de bronze, que também é ginasta militar, um atleta militar da Força Aérea. Arthur Toninho, Força Aérea Brasileira, ginástica olímpica, medalha de bronze, das quatro medalhas que a Força Aérea conseguiu, é terceiro sargento, é atleta de alto rendimento e está aí, veio junto com os cadetes, chegou em Brasília para o desfile. O desfile que esse ano tem essa característica, tem essa homenagem à Olimpíada e também à Paralimpíada, né? O Exército e a Força Aérea em geral, o Exército, a Marinha e a Força Aérea tiveram uma participação importante na preparação dos atletas brasileiros para as Olimpíadas, né, Coronel? É, nós vemos em primeiro plano os alunos do Colégio Militar simbolizando os grupos éticos de formação da nação brasileira, logo em seguida ali do fogo simbólico. Então o ginástica Arthur Nori, medalha de bronze no solo, ele que é atleta militar, atleta da Força Aérea, vem conduzindo então na abertura do desfile, para agora diante do palanque das autoridades com o fogo olímpico, ele que está conduzindo o fogo olímpico na abertura do desfile. Vamos falar um pouquinho do programa Atleta de Alto Rendimento, né? Eles entram por exame de admissão e fazem uma prova de títulos, é o suporte das forças armadas à atividade esportiva no nosso país. Eles são oficiais ou praças? São terceiros sargentos. Oriundo da Pia da Pátria, situada na Praça dos Três Poderes, apresento a Vossa Excelência o fogo simbólico da pátria. A dedicação e esforço de Nori deram muitos frutos, medalha de prata na competição por equipes no PAN de Toronto em 2015, prata no individual geral na Copa do Mundo de Glasgow, bronze por equipes na Copa do Mundo de Stuttgart e ouro no salto sobre o cavalo na Copa do Mundo em São Paulo. Todas as provas disputadas em 2016. Desfila neste momento o grupamento militar do Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, criado em 2008 por iniciativa dos Ministérios da Defesa e do Esporte. A equipe campeã dos 5º Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro de 2011 e vence campeã dos 6º Jogos Mundiais Militares na Coreia em 2015, representou o Brasil com 145 atletas nas Olimpíadas Rio 2016. E contou com o ineditismo de 13 medalhas das 19 conquistadas pelo time Brasil, sendo 5 de ouro, 3 de prata e 5 de bronze. Estamos vendo aí então o desfile do grupamento de atletas de alto rendimento das Forças Armadas. Que grupamento é esse, Major? São os atletas de alto rendimento das Forças Armadas, como você disse. É interessante comentar que o time Brasil era composto então por 465 atletas, dos quais 150 são militares. De 19 medalhas, 13 foram medalhas conquistadas por militares. O pessoal pergunta quem são esses atletas. São atletas que entraram para as Forças Armadas, por intermédio do programa de atleta de alto rendimento. Eles entraram para ser terceiros sargentos, fizeram prova de títulos e essas provas deram atenção aos seus currículos esportivos. E agora nós vemos aqui o desfile dos Pracinhas, Coronel. Isso, nós estamos vendo aí, conduzindo a bandeira nacional, o Coronel Nestor, nosso herói da Batalha de Montese. Ele está acompanhado de representantes dos nossos Pracinhas, veteranos da Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o ano passado nós comemoramos os 70 anos da participação da FEB, mais precisamente em 8 de maio de 1945. Nós temos também, junto com o Coronel Nestor, nós temos o soldado Vasco Duarte Ferreira, que é o presidente da Associação dos Ex-Combatentes. O Brasil participou com 25 mil homens. No que for preciso, mantendo viva as tradições e os ideais de outrora. Nosso lema, a de somos, aqui estamos. Coronel Demut, é interessante também falar que o grupamento desfila em veículos da Associação de Colecionadores Velhos Amigos de Guerra do Distrito Federal, né? Isso, essa é a sessão do Distrito Federal. Mas nós temos, pelo todo o Brasil, civis que se dedicam a esse hobby de colecionador de viaturas militares, principalmente essas viaturas utilizadas na Segunda Guerra, viaturas já passadas para o nosso acervo histórico. Os pracinhas então desfilam ao som da canção do Expedicionário, né? Com certeza, com certeza. E logo em seguida, aos pracinhas, está ali a banda da polícia, polícia do Exército de Brasília. Apresenta-se à nossa frente os ex-integrantes de Forças de Paz, que sob a bandeira da Organização das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos, trabalharam pela segurança e paz internacionais. Então, enquanto os integrantes da Força de Paz desfilam aqui em Brasília, tem início também no Rio de Janeiro o desfile de 7 de setembro. Nós vemos aí imagens, ao vivo, lá do Rio de Janeiro. Se quiser que eu comente, eu sei que... Por favor, coronel. O senhor acompanha, também sabe dizer o que está acontecendo, quem está desfilando lá no Rio de Janeiro, né? Nós temos como tradicional lá no Rio de Janeiro, e eu já desfilei lá duas vezes, nós temos a linha de bandeiras históricas conduzidas por cadetes do curso de cavalaria da Academia Militar das Agulhas Negras. São 12 bandeiras históricas. São eles quem abrem o desfile. Abrem o desfile, exatamente. Então, está da largada lá no Rio de Janeiro, a gente volta aqui para Brasília. Com o grupamento aí... Com os ex-integrantes de Forças da Paz, que desfilam agora aqui em Brasília. Os nossos boinas azuis. Por que a boina azul? É porque nós estamos sob a égis da ONU, né? Que é... Então, as Forças de Paz, as Forças da ONU, tem como cor específica o azul, né? Um azul turqueso. A gente vê que é um pequeno contingente só, né? É uma representação, né? É uma representação, né? Como eu falei no início, nós tivemos até hoje, são em torno de 18 mil participantes de Forças de Paz. É muita gente. É, em todo o Brasil, né? Quantas Forças de Paz o Brasil já participou? É, são... Vai em média, em torno de 20 a 30 Forças de Paz. Atualmente, nós temos 1.200 homens no exterior. Desses 1.200, como eu falei no início, em torno de 900 estão no Haiti. Mas nós temos, como falou, no Líbano, no Sudão do Sul, no Chipre, no... Com movimentos coreográficos e acrobacias... Na República Centro-Africana... ...o corpo coreográfico da banda musical da Secretaria de Educação. Vamos acompanhar o desfile, então. Coordenado pela coreógrafa Verônica Maria Nascimento, é composto por estudantes de 7 a 20 anos de escolas públicas de Ceilândia, região que realiza desde 2010 as Olimpíadas da Ceilândia, uma das competições mais importantes do calendário esportivo da cidade, e que, neste ano, em sua quinta edição, conta com a participação de aproximadamente 3.500 atletas, com o objetivo de promover a inclusão social a partir do esporte e descobrir novos talentos. Com o tema da vitória, música do maestro Eduardo Souto Neto, criada para ser a trilha sonora... Enquanto você acompanha aí as imagens do desfile escolar no 7 de setembro aqui em Brasília, a gente traz a participação do público pelo WhatsApp. Maxwell, Michele, João Victor e Giovanna já moraram em Brasília e atualmente estão no Mato Grosso. Eles disseram sentir muita saudade da capital federal, principalmente nessa data. A Bernadette Leonor, filha de um ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira, está acompanhando a nossa cobertura do Dia da Independência, direto de Curitiba, no Paraná. O Antônio Sabine Júnior, de Casa Branca, São Paulo, é apaixonado pela aviação militar, está esperando a participação da FAB no evento. Direto de São Miguel dos Campos, em Alagoas, o Sebastião Araújo está ligado desde cedo na NBR, esperando o desfile de 7 de setembro, junto com a esposa, a Betânia Monteiro, e o restante da família. E olha só, de São João del Rey, Minas Gerais, o Marcelo Henrique parabeniza a todos pela independência do Brasil. E em Madureira, no Rio de Janeiro, o Fernando Batista reuniu a família para acompanhar o desfile de Brasília. Ele diz que todos os anos prestigia esse patrimônio do Brasil. Os irmãos João Paulo e Mariana moram em Franca, São Paulo, e estão curtindo o desfile com muito orgulho. Em Caruaru, Pernambuco, o Washington Simões diz que sempre se emociona muito com os desfiles, que são lindos, segundo ele. Agora, o Everton Guedes Rodrigues, de São José dos Campos, também em São Paulo, diz que é muito bom acordar e poder acompanhar o desfile pela NBR. E você também pode acompanhar a nossa cobertura ao vivo pelo Facebook da NBR, também pelo nosso streaming. Se você estiver em casa, não estiver acompanhando pela televisão, é só acessar nbr.gov.br. Você pode fazer, então, como os outros participantes e mandar mensagens pelo WhatsApp, o DDD é o 61 e o número é o 998602590. Ou pelo Twitter, twitter.com.tvnbr. Tem também o Facebook, facebook.com.tvnbr. Pelo Twitter, o Wagner Oliveira, do Rio de Janeiro, diz que está ansioso para ver a apresentação do KC390 em Brasília. Orgulho de nossa Embraer e das Forças Armadas. E o Jonathan Dantas diz que é a melhor transmissão do 7 de setembro. A nossa, parabéns a todos os profissionais. Muito obrigada, Jonathan. Continue com a gente. E continua em Brasília, então, o desfile escolar neste momento. Alunos das escolas públicas de Brasília. Mais de mil alunos desfilam este ano na capital federal. A qualidade física de base, formativa para as crianças e adolescentes. Estimula a coordenação, favorece a flexibilidade, a força muscular e corrige problemas de postura corporal. Alunos do Centro de Ensino Médio Paulo Freire homenageiam o futsal, esporte bastante popular em todo o país. A prática do futsal é capaz de trabalhar diversos aspectos para o desenvolvimento global da criança e do adolescente. Desenvolve habilidades físicas, motoras, cognitivas, psicológicas e sociais. Sob a regência do professor e maestro Rogério Francisco Leite, apresenta-se neste momento, para os aplausos de todos, a banda musical do Marista. Formada por alunos da instituição, possui 80 músicos que se apresentam em desfiles... Estão acompanhando simultaneamente o desfile em Brasília e também do Rio de Janeiro, com os pracinhas também desfilando, né, Coronel Demute? A associação de ex-combatentes, né, desfilando. Rio de Janeiro ainda tem muitos dos ex-combatentes. A maioria vive lá, né? Porque o núcleo básico do nosso efetivo foi de lá, do Rio de Janeiro, né? Claro, teve de todo o território nacional, mas o regimento de infantaria que foi para a Itália foi formado e treinado no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, né? Sim, sem dúvida. E ali concentrou. E a partir daí, nós, por intermédio do transporte da marinha, levamos esse contingente todo. Nós tivemos um efetivo que foi realmente para a Itália e outro que permaneceu aqui no território brasileiro, protegendo as nossas costas, a faixa marítima, né, porque nós sabemos que o que deu o estopim da nossa participação foi o nafraude de algumas embarcações nossas, da nossa marinha mercante por navios alemães. Os Estados Unidos também tiveram base nas costas brasileiras, no litoral brasileiro, na Bahia também, no Nordeste brasileiro e Natal. Tivemos participação conjunta com o Exército, a Força Aérea Americana, a Marinha Americana nessa época? Nós tivemos, tivemos militares nossos participando junto da aeronáutica. A partir daí, porque nós tínhamos anteriormente a aviação do Exército, retornou agora, mas a aviação de asas fixas era do Exército, né, anteriormente à Segunda Guerra. O que hoje é a Força Aérea, antes era do Exército. E a partir daí, então, criou-se a Força Aérea, né, com essa participação dos brasileiros junto com os americanos. Então, os ex-combatentes desfilando no Rio de Janeiro e em Brasília continua o desfile escolar. O ciclismo vem representado por alunos da Regional de Sobradinho. As competições de ciclismo são divididas em quatro modalidades, pista, mountain bike, estrada e BMX. Estão presentes nos Jogos Olímpicos desde a sua primeira edição em Atenas, em 1896. Desfila, neste momento, a banda musical da Escola Master, que se apresenta com 70 componentes, acompanhada de pavilhão de bandeiras com 14 integrantes e corpo coreográfico com 60 estudantes, sob a regência do maestro Steven Svaton. Apresenta a música Hype Park, muito conhecida no país e tema de um dos programas de esportes mais antigos da televisão brasileira. A gente continua acompanhando o desfile das escolas aqui do 7 de setembro em Brasília, mas vamos acompanhar a participação do músico Silvio Pereira, que chegou para acompanhar o evento quando as arquibancadas ainda estavam vazias. Ele foi conferir de perto o desempenho da filha no desfile. Vamos ver o Silvio. Eu estou aqui no desfile de 7 de setembro para assistir a apresentação da minha filha Dirland, que é aluna do Colégio Elefante Branco. Para mim é uma alegria, porque está aqui prestigiando esse momento dela. O Pedro Pereira chegou cedo, pelo visto, e realmente Elefante Branco é uma das escolas mais antigas aqui do Distrito Federal, escola pública, e são as escolas que participam aqui do desfile, abrem o desfile cívico-militar em Brasília. Desfile escolar que esse ano homenageia então as Olimpíadas e as Paralimpíadas. Agora, Coronel, qual a importância desse desfile cívico-militar? Quando começaram os desfiles cívicos-militares? Porque a gente vê que em todos os planetas, todos os países do planeta tem, né? Exatamente. Alguns países, eles dão, na sua data de dependência, aniversário de dependência, eles dão mais ênfase aos desfiles militares. Aqui no Brasil já houve épocas que também era o desfile de 7 de setembro, basicamente era militar. Mas a gente vê que é uma data de comemoração cívica. Então, pelo nome, nós temos que ter a participação das escolas, dos estudantes, e o lema desse ano, que é a independência é de todos nós, realmente é necessário, é fundamental a participação dessas crianças. E acompanhando o desfile aqui em Brasília, a gente vê que os alunos estão representando vários esportes, né? Lembrando que o desfile esse ano é temático, jogos olímpicos e paralímpicos, e também a participação de alguns atletas paralímpicos. Alunos em Brasília e agora também no Rio de Janeiro. Nós vemos ali a Escola Municipal Félix Miele venerando. A participação dos estudantes sempre é importante para o civismo, né? É, desperta o senso cívico, patriótico da juventude. Isso aí é fundamental para a formação do cidadão. Integração social, cursos, prestação de serviços comunitários, práticas esportivas e noções sobre respeito, patriotismo, direitos, deveres e valores éticos e morais. O Bombeiro Irim é um dos programas sociais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, administrado por sua assessoria de programas sociais. Contribui com a educação dos brigadinos, agregando práticas adicionais ao processo educativo, preparando-os para o exercício pleno de cidadania, além de colaborar com a garantia do exercício dos direitos e deveres da criança e do adolescente, previstos na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, além de proporcionar integração entre o Corpo de Bombeiros, a família, a escola e a comunidade. Atualmente funciona nas unidades do Corpo de Bombeiros em 12 cidades do Distrito Federal. Braslândia, Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Gama, Santa Maria, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Paranoá, São Sebastião, Sobradinho e Planaltina. Tem como comandante o Tenente-Coronel Robson de Oliveira Lagares. Não há festa de 7 de setembro sem o tradicional desfile das Forças Armadas Brasileiras e demais instituições militares e policiais do país. O comandante do desfile militar é o general de Brigada Rioso Iqueda, comandante da 11ª Região Militar, Região Tenente-Coronel Luiz Cruz, comando responsável pelo apoio logístico as unidades do Exército sediadas do Distrito Federal, Tocantins, Goiás e Triângulo Mineiro. Integram o Estado-Maior do Desfile representantes do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa, da Marinha, do Exército e Força Aérea, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Distrito Federal com seus respectivos estandartes. O Grupamento da Marinha do Brasil está sob o comando do Capitão de Mar e Guerra, Fuzileiro Naval, Marco Aurélio Bruno Crespo, comandante do Grupamento de Fuzileiros Lavais de Brasília. O grupamento é composto pela Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Lavais, pelas companhias de aspirantes da Escola Naval e Feminina e pelas companhias de marinheiros e de Fuzileiros Lavais. das tropas a pé com a Banda de Fuzileiros Navais da Marinha. Essa famosa Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, fazendo uma evolução em âncora, que é tradicional, representando então a Marinha do Brasil. Essa banda tem como instrumento característico as gaitas escocesas, também chamadas gaitas de folha. Esse ano ela está vindo com 110 componentes, com seu tradicional uniforme garança para desfile, esse uniforme com vermelho vivo, que é característico do Corpo de Fuzileiros Navais. É um uniforme que remonta ao século XIX, com aquelas batalhas europeias, aquelas guerras napoleônicas. Quem nos ajuda agora com os comentários aqui na nossa transmissão é o capitão de fragata, Fábio Cândido, que explica para a gente agora todo esse movimento, essa ordem unida aí da água. Além das gaitas de folha, essa banda tem uma marca característica que são as evoluções criativas, simétricas. E nesse momento ela já está evoluindo, porque ela veio abrindo o desfile da Marinha. Eles estavam em formato de âncora, impressão minha, que a gente está vendo aqui numa posição que não permite ter uma certeza, né? Sim, é um formato característico que representa a Marinha do Brasil. E enquanto eles vão tocando de forma brilhante, já vão evoluindo, fazendo uma espécie de recuo para permitir a passagem do grupamento da Marinha. E ao final eles incorporam atrás do grupamento, né? Na sequência. É muito parecido com o que as escolas de samba fazem no Rio de Janeiro. Tem o recuo da bateria para acompanhar todo o desfile da escola de samba. Aqui a banda de Fuzileiros Navais recua e acompanha, toca para todo o efetivo passar, né? Perfeito. Comandante, e a gaita de fole? É um instrumento tão diferente, né? Qual a história dela na banda da Marinha? Bom, já estamos vendo aqui o capitão de Mariguerra, Bruno, fuzileiro naval, comandante do grupamento, está comandando o desfile da Marinha. A gaita de fole, também conhecida como gaita escocesa, ela foi um presente do Reino Unido para a Marinha Americana, para um navio da Marinha Americana, isso na década de 50. Posteriormente, esse navio da Marinha Americana, ele foi incorporado à Marinha Brasileira sob o nome de Cruzador Tamandaré. E vieram 16 gaitas de fole para a Marinha do Brasil e foram presenteadas. Estamos vendo aqui o pelotão. A companhia feminina, né? Não, aqui é o estado maior do comandante do grupamento, né? Fazendo o desfile. Comandante Bruno, capitão de Mariguerra, fuzileiro naval. Na sequência, tem a bandeira, o pavilhão nacional com a sua guarda-bandeira. E na sequência, vem uma companhia, né? Uma companhia de aspirantes da Escola Naval, que é a instituição de ensino superior mais antiga do país. Ela foi criada por uma carta régea da Rainha Dona Maria I, ainda em Portugal. E ela veio com a chegada da Família Real, né? Em 1808. Então, são 70 aspirantes da Escola Naval, representando uma das formas, uma das principais formas de ingresso na Marinha. A Marinha, você pode ser, você pode ingressar na Marinha em diversas formas. A que está passando agora no vídeo de destaque, a companhia feminina. A Marinha tem um histórico feminino, de aceitação, né? É a pioneira, é a força pioneira em aceitar a mulher na... A gente gosta de frisar, esse pioneirismo do ingresso da mulher nas Forças Armadas foi em 1980. E estamos agora completando 36 anos. E desde 2014, as mulheres também puderam ingressar na Escola Naval, no corpo de intendente. Inicialmente, qual era o papel das mulheres na Marinha? Elas, elas... Diversas funções, administrativas, na área de saúde, né? Mas na Escola Naval caracteriza, pela primeira vez, uma aproximação das mulheres mais com a área operativa. Coisa que ainda não acontecia. Inclusive, combatente? Ainda não. Por enquanto, só no corpo de intendentes, que gerencia toda a questão financeira da Marinha, né? Uma área mais específica, administrativa. Mas que podem ocupar lugares em embarcações? Isso já ocorre, eventualmente já ocorre, né? Mas não compondo de forma permanente os efetivos dos navios. Eventualmente, já temos mulheres embarcando, sim, fazendo viagens pelo Brasil e pelo exterior. Qual é a divisão dentro da Marinha? Você tem marinheiro, você tem fuzileiro, você tem aviador na Marinha também? Sim, estamos vendo aqui um batalhão de fuzileiros navais, né? Um pelotão de fuzileiros no seu uniforme característico camuflado, né? O operativo. Que é uma tropa especializadíssima. Especializadíssima, não tem o que se chama de recruta, de conscrita, é só toda profissional, concorçada, voluntários principalmente, né? E é o que dá a projeção anfíbia à Marinha, né? Aquele movimento de você, a partir do mar, você projetar poder sobre terra. E atua como observadora militar na ONU, em áreas de conflito, e como a gente falou na abertura da nossa transmissão, integra a missão das Nações Unidas para a estabilização no Haiti. Sim. Nós temos fuzileiros no Haiti, né? Compondo a Abrabate, já citada pelo coronel. E nós temos também pequenos grupamentos, também de fuzileiros, embarcados no navio que está no Líbano também, né? Vamos ouvir, então, a banda de fuzileiros navais. Está tocando a canção tradicionalíssima da Marinha, né? A canção do marinheiro, o Cisne Branco. Aproxima-se da tribuna. Sob a regência do primeiro-tenente Manuel Nunes Ferreira, a banda de música do Batalhão da Guarda Presidencial, Batalhão Duque de Caxias, cujas origens remontam a 1823. Atende o cerimonial da Presidência da República, participa de atividades junto ao Ministério da Defesa, ao Quartel General do Exército, e a outras organizações militares do Comando Militar do Planalto. O grupamento de desfile do Exército é uma amostra dos homens e mulheres que tem como lema o braço forte em defesa da pátria e a mão amiga sempre estendida ao povo brasileiro. O patrono da Força Terrestre é o Marechal Duque de Caxias. 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 O grupamento de tropas a pé do Exército é comandado pelo Coronel de Engenharia Silva Torres, acompanhado do Estado-Maior, com oficiais do Batalhão da Guarda Presidencial e do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. A seguir, desfila a bandeira nacional e os estandartes do Exército, do Comando Militar do Planalto e da sua Guarda. Nesse momento, o grupamento de bandeiras históricas do Brasil. Símbolos da nossa nacionalidade, conduzidas por militares do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Desfila agora o Colégio Militar de Brasília. A frente, o Coronel Demut, Dragões da Independência é um nome histórico, né? Mas é o nome oficial também? Sim, é o nome oficial. O Dragões da Independência, ele foi criado com a vinda da família real para o Brasil e teve participação ativa no nosso Grito da Independência e também na Proclamação da República. Mas é o 1º Regimento... Do Exército é o mais antigo, né? Junto, depois com o Batalhão da Guarda Presidencial, são os mais antigos e tradicionais. E dizem que, diz a história, que o Dom Pedro I escolheu ele próprio os primeiros homens dos Dragões da Independência. Sim, sim. E era a guarda montada de Dom Pedro, né? O que acompanhava eles nas viagens, muitas viagens que ele fez do Rio de Janeiro, por exemplo, para São Paulo, Santos, foram viagens a cavalo, acompanhadas pelos Dragões. Por isso é o 1º Regimento de Cavalaria, né? O 1º Regimento de Cavalaria. O 1º que foi o Dom Pedro logo após a Independência. Agora o que nós temos aqui? Aí o Colégio Militar de Brasília, colégio tradicional, 38 anos de existência. Colégio que vai da 6ª sérgio do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. Atualmente está em torno de 3 mil alunos. Com a participação em grupamentos femininos e também em grupamento masculino. As meninas entraram no Colégio Militar a partir de 1989. Muita gente acha que o Colégio Militar é particular e não é. É público, né? Não, é um colégio público com ingresso na 6ª série do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio por concurso público. Já nós estamos vendo o grupamento da Academia Militar das Agrulhas Negras, onde são formados os nossos oficiais da linha do ensino militar médico, nossos oficiais de carreira. Para o ingresso na academia, o concurso é público, ingressa pela Escola Preparatória de Cadência do Exército em Campinas. Nós vemos essa tropa com o novo fuzil do Exército, né? Exatamente. Essa aí é a Força Planal, que está, portanto, armada com o nosso fuzil de fabricação nacional, IA-2. E ele está substituindo o FAO, né? O fuzil automático leve, 762. Exatamente. É um fuzil de assalto. Ele é mais leve e facilita a maniabilidade do soldado. Também é tecnologia nacional? 100% nacional, fabricado pela Imbela. Esse agora é o Batalhão da Guarda Presidencial, né? Aí nós temos um pelotão, uma companhia de choque do Batalhão da Guarda Presidencial. Também composta pelo grupamento de cães, pelotões de cães de guerra. Essa tropa é empregada, basicamente, em operações da garantia da lei da ordem, controle de distúrbios. Muito empregada nos grandes eventos. E o grupamento feminino, né, Coronel Demut? O grupamento feminino, ressalto que nós ainda temos as inscrições abertas para o oficial técnico temporário. Elas se encerram no dia 12 de setembro. É só entrar no site da 11RM, www.11rm.eb.mil.br. Coronel Demut dando serviço, então, aí, para quem quer ingressar no Exército. E agora foi encerrado o desfile a pé do Exército e vai ser iniciado o desfile da Força Aérea Brasileira, também a pé. Major Ribeiro, de novo, volta a comentar com a gente o início do desfile da Força Aérea Brasileira. Salve para você que nos acompanha aqui na TVNBR. Entra agora em campo a força mais jovem das Forças Armadas. Força Aérea Brasileira, então, nós vemos também uma banda de música que marca o ritmo do nosso desfile. E já, já, para quem está acompanhando na Esplanada, um desfile aéreo muitíssimo rico. E, olha aqui, Academia da Força Aérea. São 120 cadetes dos quadros de aviação, em tendência, em infantaria. Mostra o seu gabo, sua marcialidade, o espírito jovem daquele que será o líder do amanhã. Banda de música, nós temos nove grupamentos na Esplanada. Esses grupamentos começam com a banda Estado Maior, que representa o comandante da aeronáutica. Depois, guarda-bandeira, o pavilhão nacional, um grupamento de bandeiras históricas. É sempre bom mostrar um pouco de história militar, as bandeiras que já fizeram parte do nosso país. A gente fala muito da história das armas, dos carros e da própria história do militarismo do Brasil. Mas a gente não fala dos uniformes, Major Ribeiro. Os uniformes são tão bonitos. São, são. Cada força tem mesmo um uniforme peculiar, vários uniformes peculiares. Vê que os cadetes têm um uniforme todo branco. E isso caracteriza o quê? Por que é branco o uniforme do cadete? Porque as cores, é. Cada força tem uma cor distinta. O branco é um uniforme de gala. Então ele representa a gala, a gala do cadete, do jovem, da Academia da Força Aérea. O senhor lembrou que a Força Aérea é a força mais jovem das três forças armadas, né? Quando ela foi formada? A Academia da Força Aérea, a Força Aérea Brasileira já tem mais de 70 anos. Então nós nascemos, o Ministério da Aeronáutica nasceu em 1941. É a mais jovem, mas aí já são 70 anos já de vivência, não é verdade? Vamos acompanhar um pouquinho mais. Depois do grupamento dos cadetes, nós temos um grupamento passando agora os 120 cadetes. E logo após os cadetes, teremos um grupamento de aeronavegantes, que são aqueles militares que compõem alguma atividade específica dentro, a bordo de uma aeronave. Pilotos mecânicos, comissários de voo, comunicações, observadores, entre outros. Fica a dica também para o jovem que nos assiste, para entrar na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, São Paulo, tem que ter concluído o ensino médio entre 17 e 22 anos. Tem a escola preparatória também, né? Escola preparatória só para aviadores, a novidade... todo ano tem uma novidade, né? A gente todo ano traz uma novidade, deste ano é que a escola preparatória de cadetes do ar abriu para o sexo feminino. Então as mulheres que no ano passado, elas agregavam quase 13% do efetivo de Força Aérea Brasileira, hoje já chegou à beira dos 18%. E já tem uma piloto de caça, não tem? Uma piloto de caça? Só uma piloto de caça, nós temos pilotos mulheres em todas as unidades aéreas da FAB. Olha aí, começando então o nosso desfile. Essa é uma aeronave Brasília, que está acompanhada por duas aeronaves Lierjet. Aeronave Brasília, as aeronaves Lierjet fazem transporte leve, estão em esquadrões de transporte leve, esquadrões de transporte aéreo. Estas são aqui de Brasília mesmo. Aeronave Brasília tem esse nome e também é um projeto nacional da Embraer, né? Sim, sim, é verdade, é chamada de C-97 Brasília. Começou sendo fabricada em São José dos Campos, depois em Botucatu, no interior de São Paulo. É isso, você está bastante informado. E agora, o que tem daqui? Quatro aeronaves A-29, essas aeronaves fazem a defesa do espaço sério brasileiro. Elas combatem realmente os ilícitos transfronteiriços. Em Porto Velho, Boa Vista, Campo Grande, são aeronaves também de combate leve. Mulheres, aeronavegantes, as mulheres realmente encantam, né? Todas as forças colocam mulheres em campo. A mulher, às vezes, não tem ideia de que ela pode, ela deve alcançar. Não há limites para as mulheres. Helicópteros de ataque? Sim, helicópteros de defesa aérea. A H-2 Sabre, a direita embaixo e logo em cima, VH-34, que é o Superfumar. Os de cima, brancos, trabalham no grupo de transporte aéreo e os de baixo, eles já trabalham nas nossas fronteiras. Já é de proteção mesmo, né? Transporta o presidente da república também, né? Transporta sim. Para quem não sabe, o H-2 Sabre, ele também faz interceptação de aeronaves. Ah, olha só. Olha as mulheres aí, para você que deseja entrar para a Força Aérea Brasileira, você vai poder entrar, assumir funções administrativas, suporte logístico, engenharia, direito, tecnologia da informação, controle do tráfego aéreo, meteorologia. Limite mínimo e máximo de idade? De 14 a 42 anos, a gente tem um lugar para elas. E para os homens. Também, também, também. Bom, a gente está vendo aqui, Major Ribeiro, a gente está vendo aqui a Força Aérea Brasileira em Brasília e também temos imagens lá do Rio de Janeiro. O desfile ocorre simultaneamente Brasília-Rio de Janeiro. Vamos ver um pouquinho do Rio de Janeiro. E finalizando o desfile terrestre da Força Aérea Brasileira... E daqui a pouquinho, também, já estou encerrando o desfile da Força Aérea aqui, mas daqui a pouco tem mais apresentação no ar, né, Major Ribeiro? A gente tem surpresa. Termina o desfile terrestre, termina o desfile aéreo, mas ainda tem um tchan para o final. É. É a surpresa de sempre. Tem, né? Todo mundo sabe o que é, mas sempre é uma surpresa. Quem será que acerta a frase desse ano? Quem será? É mesmo. Todo ano tem uma frase diferente. Alguém lembra do ano passado? Alguém lembra do ano passado? E eu não acompanhei no ano passado. Ele tá ali, ó, na frente do palanço. Somos todos brasileiros. Exato. O Santos Domol, pai da aviação, informamos ao público presente que a Esquadrilha da Fumaça fará uma apresentação ao final do desfile das tropas. Força Aérea Brasileira, asas que protegem o país. Companhia de cerimonial Santos Dumont, eles são responsáveis pela guarda de honra e ala de cerimonial em eventos de grande monta, como o 7 de setembro, são soldados selecionados pelo seu garbo, a sua marcialidade, a sua postura. E a denominação no poder esse é melhor, né? Um nome perfeito, né? Santos Dumont, pai da aviação. E agora a Polícia Militar do Distrito Federal desfilando no 7 de setembro. Nesses 48 anos, tem atuado ativamente na vida cultural do Distrito Federal e desenvolve os projetos sociais Cidadania com Música, Musicalidade Inclusiva e Música para a Saúde. Música Aproxima-se o Colégio Militar Tiradentes da Polícia Militar do Distrito Federal, criado por lei em 2009, iniciou suas atividades em 2012, com o ingresso da primeira turma de alunos. Conhecido também como Casa de Honrados Patriotas, participa pela primeira vez do desfile de 7 de setembro, representado pelos alunos do primeiro ano do ensino médio. Enquanto a gente assiste ao desfile aqui no Distrito Federal, tem também lá no Rio de Janeiro, comandante Fábio Cândido, agora a parte da Marinha lá no Rio, né? Sim, no detalhe nós acabamos de ver a banda de Fuzileiros Navais, lá do primeiro Distrito Naval, e agora passando no detalhe, é a Escola Naval também desfilando com o grupamento lá no Rio de Janeiro, né? A Escola Naval, como já foi dito, que é a instituição de ensino superior mais antiga do país. É, o senhor comentou na nossa abertura, né? Que a instituição... Novamente a Escola Naval aí no detalhe. Uhum. Lembrando que o desfile no Rio de Janeiro, em homenagem ao 7 de setembro, ocorre simultaneamente ao de Brasília. Voltamos para Brasília, então, agora o desfile aqui, primeiro já passou a Polícia Militar do Distrito Federal, agora o Colégio Militar Tiradentes, Coronel Demut, o senhor está de volta aqui com a gente, acompanhando o desfile. O desfile agora, nesse bloco aí, são das nossas forças auxiliares, composta pela Polícia Militar do Distrito Federal, pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal e pela Força Nacional de Segurança Pública. Coronel, tem uma evolução quando eles passam bem em frente ao palanque, parte da tropa que está desfilando olha, presta continência e olha para o palanque, né? Isso, é a continência da tropa, a mais alta autoridade que, no caso, o presidente da República. Então, o comandante da tropa faz a sua continência individual e a tropa como um todo olha à direita. Vamos, então, a nossas participações aqui pelas redes sociais, pelo Facebook. O Victor Barreira está acompanhando o desfile na NBR direto de Istambul, na Turquia. Ele diz que o evento está maravilhoso e o dia é especial para os brasileiros em todo o mundo. Muito legal a participação do Victor, né? Agora, pelo Twitter, em Socorro São Paulo, Itamar Mariano está curtindo o desfile pela internet. E o Felipe, Raildon, Gilson, Vinícius e Paulo Sérgio estão acompanhando a cobertura da NBR direto do Seminário São José do Crato, no Ceará. O Marcelo Marquezine, de Americana, São Paulo, parabeniza a TV NBR pela transmissão e lembra que é importante que o brasileiro recupere o seu civismo. O Luiz Reis é filho de militar e nasceu em Brasília, mas está acompanhando a transmissão pela internet direto de Fortaleza, no Ceará. E em Mossoró, Rio Grande do Norte, Wagner Bento reuniu a filha Clara e a esposa Gislânia para curtir o Dia da Pátria. Estas foram participações pelo Facebook. Agora vamos para o WhatsApp. O Alexandre Reili Nagmo, de Piracicaba, São Paulo, diz pelo WhatsApp que o brasileiro precisa mostrar o seu amor à Pátria, principalmente hoje, no aniversário de nossa independência e data mais importante de mostrar nosso valor de nação. Lembrando que você pode fazer, como os nossos telespectadores que participaram pelo WhatsApp, pelo Twitter e pelo Facebook. Você pode mandar sua mensagem, seu recado para twitter.com.br, facebook.com.br. Ou acompanhar a nossa cobertura ao vivo pelo Facebook e pelo nosso streaming, nbr.gov.br. E o WhatsApp é o ddd61 e o número é o 998602590. Pelo WhatsApp, então, o Elton Silva, de Piracema, Minas Gerais, lembra que o patriotismo, o respeito à bandeira e ao hino devem fazer parte de nossa cultura e de nossa educação. Elane, Mariana e Glauber acompanham a nossa cobertura de feira de Santana, na Bahia. E da cidade de Venceslau, Brás, o Renan de Oliveira lembra que o desfile é o maior símbolo de patriotismo dos brasileiros. A gente viu aqui, Coronel Demut, o próprio telespectador, falando sobre a importância que o brasileiro recupere o seu civismo. De que forma o desfile pode despertar isso em quem acompanha o desfile, seja lá pessoalmente ou pelas nossas redes sociais, pela nossa transmissão ao vivo pela televisão? O dia da nossa independência, o aniversário da nossa independência, ele por si só, ele deve já despertar em cada um aquele sentimento de amor à pátria, de respeito aos símbolos nacionais e se emociona. Tanto em casa, quem está vendo, como quem está presente na avenida, é emocionante. Isso aí transporta para o nosso dia a dia. Todas as nossas ações, atividades, que era em casa, no trabalho, nós fazemos as coisas com respeito aos valores, à ética, respeito aos mais velhos, aos símbolos nacionais. Isso é fundamental. E o desfile de 7 de setembro, como nós vimos as crianças participando inicialmente, é um instrumento fantástico para despertar esse sentimento cívico de cada um. Forças Auxiliares desfilando na Esplanada dos Ministérios em Brasília e no Rio de Janeiro também tem desfile. Temos ali as Forças Armadas do Exército agora, né, Coronel Demut? É, no Rio de Janeiro está desfilando já o grupamento a pé do Exército com um pelotão de militares de saúde masculino e feminino. Comandados pelo Tenente Coronel Júlio César Vazquez Setúbal. Bom, vale lembrar que, para quem quiser assistir hoje à noite às 10h10, a NBR vai apresentar o documentário com os expedicionários que fizeram história pelo mundo. O filme resgata a memória dos expedicionários, os homens e mulheres que durante a Segunda Guerra Mundial representaram o Brasil ao lado dos aliados na campanha da Itália. Hoje à noite, aqui na NBR, às 22h10, 10h10 da noite. Os grupamentos especializados têm a seu cargo o planejamento estratégico, a coordenação e o emprego das unidades para as atividades de prevenção, o combate a incêndios urbanos e florestais, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, contenção de produtos perigosos, defesa civil e de aviação operacional de missões aéreas de apoio. Os grupamentos de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros estão em toda a capital federal e suas ações se estendem também em algumas regiões do entorno, mais próximas do Distrito Federal. Suas principais atividades são o combate a incêndio urbano, atendimento às vítimas de acidentes automobilísticos e atendimento pré-hospitalar. O desfile aéreo do Corpo de Bombeiros... Esse é o combate, hein? Enquanto acompanhamos o desfile das forças auxiliares, no caso aqui o bombeiro, na esplanada dos ministérios, nós temos participação também o empresário Luciano Pulici. Foi até a esplanada dos ministérios acompanhar o desfile. Para ele é importante, para a formação do brasileiro. Vamos acompanhar. Eu sempre venho aqui, todos os anos, né? Eu gosto de trazer meu filho para poder colocar ele ingressado num estado civil, né? Eu gosto muito de participar dessa parte do meu país, assim. Eu acho muito importante para a formação, para a opinião e para a questão de educação mesmo, né? Faça como o Luciano, participe com a gente, mande a sua mensagem pelo WhatsApp, 61998602590. e acompanhe a nossa cobertura ao vivo pelo Facebook da TV NBR e também pelo nosso streaming em nbr.gov.br. Aí a banda do Corpo de Bombeiros. Banda que saiu do recuo agora e segue o desfile, chegando então, mais uma força. Agora é o batalhão da guarda presidencial, né, Coronel Demut? Encerrando o desfile aberto, nós teremos uma demonstração de ordem unida armados sem comando, até que nós possamos iniciar o desfile motorizado. Esta atividade é uma das diversas executadas pelo batalhão da guarda presidencial no contexto da missão de cerimonial militar. O batalhão da guarda presidencial é o batalhão Duque de Caxias, o batalhão do Imperador, criado em 1823. A companhia enverga o fuzil, alguns dos atributos necessários aos que integram a guarda presidencial. A companhia enverga o tradicional uniforme histórico de Gala Azul e o armamento utilizado é o fuzil Mauser 1908, que pesa cerca de 5 quilos. A companhia enverga o fuzil Mauser 1908, que pesa cerca de 5 quilos. Osso, colega? Osso, colega, esse, colega, aqui. Já consegue ver a pirâmide humana ali? Até hoje. Mas já estava terminado, tá? É, já é o final. 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 Estamos acompanhando aí a apresentação de Ordem Unida Sem Comando da... Da Guarda Presidencial. Da Guarda Presidencial. Eles estão fazendo, executando essa apresentação enquanto os carros se posicionam, né, Coronel Demucci? Exatamente. Essa companhia cerimonial que treina essa Ordem Unida Sem Comando, para a apresentação de 7 de setembro, ela se divide em três grupamentos. Esse aí que nós estamos vendo é exatamente à frente da tribuna presidencial. Existem outros dois grupamentos que estão distribuídos durante... para também fazendo as suas evoluções para que o público acompanhe também, né, senão ficaria restrito a esse local aí. Qual a importância dessas evoluções, Coronel? As evoluções, além de fazerem parte do cerimonial, da apresentação do nosso Exército, principalmente para as comitivas do exterior, que visitam o Brasil constantemente, ela desenvolve no militar a disciplina, desenvolve a coragem, desenvolve o espírito de corpo. Então, é um trabalho que é específico desse batalhão, ele que deu origem. Outras unidades do Exército estão também desenvolvendo essa atividade da Ordem Unida Sem Comando, mas o batalhão da Guarda Presidencial é o que desenvolve com mais afinco. E é um sincronismo perfeito, né? É um treinamento constante. Esse fuzil é um fuzil histórico, né, o nosso fuzil Mauser, de 1908, esse fuzil. E ele é, o seu corpo todo é madeira, com a parte de metal, que seria a parte onde vai a munição, realiza o disparo, o cano e aquela baioneta realmente de metal. Por isso que exige, toda uma, o que eu falei no início, né, além do treinamento constante, é a coragem, né? E esse também é um uniforme histórico, né? Esse uniforme do batalhão Duque de Caxias, uniforme histórico, esse, o nome histórico Duque de Caxias, é porque foi o nosso, o patrono, o Duque de Caxias, como do tenente, foi o primeiro porta-estandarte desse batalhão. E ele fez parte do batalhão? Do batalhão, exatamente. Da Guarda Presidencial, que na época era a Guarda Imperial, né? Guarda Imperial. E na década de 60, com a vinda de todo o Distrito Federal para Brasília, transferiu-se também o batalhão para cá. Uma vez granadeiro, sempre granadeiro. E por que esse nome granadeiro? Granadeiro é um nome histórico, inclusive esse uniforme remonta aos granadeiros. Eram soldados de um contingente histórico nos exércitos europeus, que se chamavam os granadeiros. Como nós chamamos hoje em dia fuzileiros, na época eram chamados granadeiros. E aí trouxeram com as tradições, esse nome ficou também como denominação histórica para os soldados do batalhão da Guarda Presidencial. Então terminou agora a apresentação de ordem unida sem comando do batalhão da Guarda Presidencial. Isso. E o que teremos agora? Agora passaremos para o desfile motorizado. E a próxima atração é uma das mais esperadas, né, coronel Demut? É a pirâmide humana, né? É, a pirâmide humana vai começar a abrir o desfile motorizado. Também nós vemos ao fundo lá posicionar duas alas de militares. Esses militares é que subirão na moto. Então eles farão essa evolução, passarão pelo palanque e em seguida nós teremos a abertura do desfile motorizado. Temos aí imagens dos convidados no palanque das autoridades, convidados representantes de outros países. E a pirâmide humana que vem com mais de 30 homens este ano, né? Sim. Nós estamos vendo ali, são duas alas, né? E eles vêm na ordem agora lá no fundo. De polícia do Exército de Brasília. Sim. Coronel, vai ter a formação da pirâmide, né? Como é que se procede agora? Lá vem então a moto bem no centro, com o piloto e os três homens bases, suportes, que já vêm no suporte dos outros. E duas alas, coordenadamente, vão subindo e ocupando suas posições nesse anteparo que tem. Ou seja, em movimento, né? Em movimento, cada um já tem o seu local. Sabe onde é que vai botar o pé, sabe onde é que vai escorar, até formar o cume da pirâmide. Eu sempre fico preocupado com essa pirâmide. Eu sempre fico preocupado com essa pirâmide. Sempre que eu vejo, eu me preocupo. É esse que é realmente o grande segredo, né? A grande expectativa. É muito treinamento pra fazer isso também. Olha lá, ainda tem militar subindo. Ainda falta gente pra fechar a pirâmide. Esses são os últimos dois subirem. Observe que eles têm que chegar até o topo, que às vezes vão passar ainda por todos aqueles outros ali. A frente da moto vai, além do piloto, vai um outro pra o equilíbrio, né? Esses homens bases, a função principal deles é realmente o equilíbrio da moto. É o peso contra peso, né? O peso contra peso. E agora aberta a bandeira brasileira, a bandeira do Brasil, no topo da pirâmide. O Batalhão Brasília foi fundado em 1960 e compre missões de polícia. Segurança das atividades presidenciais, escolta de autoridades e de comboios. Dá início o desfile das tropas motorizadas, batedores motociclistas da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Corona Demute, temos imagens aí dos batedores, eles que abrem o desfile motorizado. Motorizado. E essa formação, onde nós encontramos aí batedores de todas as forças armadas e mais as forças auxiliares, simboliza o sincronismo, a junção das forças todas nas operações. Bom, agora a gente vai acompanhar o desfile da Marinha do Brasil. Voltamos com o comandante Fábio Cândido para comentar com a gente. Comandante, que veículos são esses que a gente vê na tela? Bom, inicialmente já dois exemplares do nosso chamado carro lagarta anfíbio, quando a gente fala lagarta são essas esteiras, né, sobre o qual o blindado se desloca, né. E é típico do corpo de fuzileiros navais, é o que dá a projeção do mar para a terra, no transporte de tropas, no transporte de material. Esses carros blindados, quem muita gente lembra, é da reocupação dos morros no Rio de Janeiro. É verdade, é bem verdade. É tanto o carro lagarta anfíbio, né, que é o CLANF, como tivemos dois exemplares aí, como também o chamado veículo sobre rodas, que é o Piranha. É, veremos na terceira sequência de veículos, né, eles foram muito utilizados nas pacificações das comunidades do Rio de Janeiro a partir de 2010. Esse aí é um veículo também sobre lagarta, né, um carro de combate SK-105. O armamento principal dele é esse canhão de 105 milímetros, com grande poder de choque, né, utilizado no apoio às tropas em terra, né, em infantaria. E ele também possui ali a metralhadora de ponto 50, como nós vemos ali, guarnecidos pelos soldados. Quantos militares vão dentro de cada carro? O SK-105 são três, o carro lagarta anfíbio são três também tripulantes, podendo ter mais uma capacidade de transportar 11 militares de tropa, né. E o carro com bastante autonomia, comandante? Sim, ele tem uma autonomia de 480 quilômetros, né, e suficiente para fazer a projeção do mar para a terra. Bom, aqui já estamos vendo, tanto em Brasília quanto no Rio de Janeiro, viaturas do sistema lançador de mísseis e foguetes astros do corpo de fuzileiros navais. Ou seja, o desfile da marinha terrestre ocorrendo simultaneamente aqui em Brasília e no Rio de Janeiro. Simultaneamente, é. Parece que foi até coordenado, né. Ó, vemos também sobre um caminhão lá no Rio de Janeiro, mais um exemplar do clã, que é o carro lagarta anfíbio. E aqui em Brasília, a viatura do sistema lançador de mísseis astros, que dá uma grande capacidade de saturação de área, né, joga muito armamento sobre o terreno inimigo. Que tipo de mísseis é lançado desse tipo? O astros, você pode lançar mísseis e foguetes, né. Tem um míssel que alcança cerca de 300 quilômetros, que seria o que conferiria o maior poder de letalidade, né. E fechando o desfile da marinha, são esses dois caminhões aqui, que são de transporte de tropa, caminhões Atevo, da Mercedes-Benz. Só para transporte de tropa mesmo, né, comandante? Só para transporte de tropa e material leve, né. Com capacidade de até 5 toneladas de transporte de material e tropa. A todo o corpo de fuzileiros. Tudo isso pertence ao corpo de fuzileiros navais, essas duas últimas viaturas aqui do grupamento, são as Atevos, 5 toneladas, são do grupamento de fuzileiros navais aqui de Brasília. E no caso de um desembarque, todo esse material é transportado numa embarcação no navio? Sim, aí a nossa esquadra sediada no Rio de Janeiro tem navios de desembarque, de carros de combate capazes de transportar todos esses veículos e muito mais, né. Então terminou nesse instante o desfile da Marinha, né. Dessa forma eu encerro aqui minha participação, foi uma grata satisfação poder comentar e participar desse ato cívico aqui e que muito me honrou. Obrigada, comandante Fabricante, pela sua presença, suas explicações e dar tantos detalhes, né, da participação da Marinha nesse desfile. Eu que agradeço, obrigado, José, obrigado, Zane. Obrigado, comandante. Vamos voltar agora a acompanhar com o Coronel Demut, a parte do Exército Brasileiro, a tropa motorizada e blindada. Coronel Demut, quem que tá passando agora? Abrindo o desfile nós temos o 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, unidade sediada aqui em Brasília, orgânica da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada, de Cristalina, esse esquadrão de cavalaria, carros blindados Cascavel, Urutu e agora com o Guarani também. E mais as viaturas menores, as Marroás, todas as viaturas são 100% nacionais. O 3º Esquadrão, a gente costuma dizer que a cavalaria mecanizada, ela, são os olhos do comandante, a que vai à frente, reconhece, verifica aonde é que estão as tropas oponentes e transmite com oportunidade as informações para o comandante. Carros blindados que nos anos 80 também foram até exportados, né? É, o Urutu e o Cascavel, fabricados pela, então, a Ingerza, que era a nossa indústria bélica de defesa na época, de maior ponta, foram importados, foram empregados também no Oriente Médio, na época que deu aquela, uma elevação bastante significativa para a nossa indústria nacional de defesa. Foi exportado muito para o Iraque, né? Foi exportado muito para o Iraque e aqui também para o continente americano. O que está sendo feito agora, novamente, com a IVECO, essa indústria de Sete Lagoas, que está fabricando esses carros que nós estamos vendo em seguida do 3º Esquadrão. São aqueles carros que eu falei no início, inclusive, o General Leme está sobre um deles, o Guarani, que é um projeto estratégico do Exército, com tecnologia toda nacional. São esses carros aí. Nomes sempre muito ligados ao Brasil, né? Urutu, Cascavel, Guarani. Exatamente. Isso aí é uma máxima das nossas viaturas militares. São carros que conduzem com motorista 11 militares, um grupo de combate, o motorista, o atirador, o comandante e os seus soldados. Bom, Coronel Demutia, vamos fazer uma pausa nas explicações para acompanhar algumas imagens que foram registradas pelo público lá na Esplanada dos Ministérios. Lembrando que o 7 de setembro reúne famílias, pessoas de vários estados que vêm prestigiar o desfile cívico-militar. E a expectativa é de que cerca de 35 mil pessoas estejam, neste momento, na Esplanada, assistindo ao desfile. Está aí as imagens do público, mandaram fotos para a gente lá na Esplanada dos Ministérios, acompanhando o desfile lá de perto. Você também pode acompanhar conosco aqui na TVNBR ou pelo Facebook, facebook.com.br tvnbr, o nosso streaming. Nós estamos transmitindo ao vivo esse desfile pela TVNBR e pelo Facebook. As redes sociais e os equipamentos, a smartphone, ajudam muito a gente nessa transmissão, né? Pois é, e pelo WhatsApp, o Antônio Danelon foi do batalhão presidencial, fez parte da turma de 1962. Ele sempre desfilava. Há um mês, seu Antônio faleceu e a família está emocionada em Piracicaba, São Paulo, acompanhando o desfile que ele tanto amava. Olha só que bonita homenagem ao Antônio Danelon, da própria família, lá de Piracicaba, acompanhando o desfile aqui pela TVNBR. Os militares participando aí com as mensagens, o sargento João Ricardo e os militares do quartel da aeronáutica em Manaus estão reunidos curtindo o desfile pela NBR. E mandam um abraço para os guerreiros brasileiros. Ítalo Gomes, de Ilhéus, na Bahia, parabeniza toda a organização e diz que um país forte é um país bem representado por suas forças armadas. Ele lembra que a banda marcial de fuzileiros navais emociona a ele e a toda a sua família. O orgulho do nosso Brasil, me emociono com todos os desfiles, disse o Ítalo Gomes, de Ilhéus, na Bahia. O Altair Dominone, de Joinville, Santa Catarina, diz que o patriotismo brasileiro está sendo resgatado e parabeniza nossos militares, que tanto nos honram com sua dedicação e trabalho em favor da pátria amada. Lá no Rio de Janeiro, o Manuel Ribeiro, que tem 64 anos, é apaixonado pelo nosso país e também pelas cores verde e amarelo. Ele diz que não perde um desfile e sempre se emociona. O Wagner Bebá está com os filhos Caio e Luca, no Rio de Janeiro, acompanhando o desfile desde o início. Obrigado pela audiência, Wagner. E em Bragança Paulista, São Paulo, a Júlia e a mãe Berenice assistem ao desfile pela primeira vez. Estão adorando. Muito obrigada pela sua participação. Lembrando que você pode acompanhar a nossa cobertura ao vivo pelo facebook.com.br, pelo nosso streaming nbr.gov.br ou pela TVNBR. Tem também o WhatsApp, o DDDO61 e o número 998602590. E aqui em Brasília, continua o desfile motorizado, ainda das tropas do Exército. Após, então, o nosso desfile dos blindados guaranis, temos a participação do 11º Grupo de Artigaria Antiaérea, com destaque para os seus mísseis IGLAS de fabricação russa, que atingem alvos até 3 mil metros. Também temos os mísseis RBS-70, de origem sueca, recentemente adquiridos também, com alvos até 7 mil metros. E são esses lançadores que nós estamos vendo agora? Sim, sim, sim. Esses são os lançadores. Esse lançador que nós estamos vendo agora, né? Exatamente. À frente desses lançadores, nós temos ali as viaturas de comando e a de radar, né? Nós temos o radar SABER M60, de fabricação nacional, que detecta alvos até 5 mil metros de altura, a uma distância de 73 quilômetros. E essa viatura, então, transmite os sinais para a viatura de comando e ela conduz os alvos das peças de mísseis. Ou seja, por meio da viatura de comando, o míssel atrás é acionado. Exatamente. Cada arma e equipamento deles é utilizado por uma arma do exército, né? Nós temos ali a comunicação, temos a artilharia. Explica um pouco para a gente disso, coronel. As armas, elas têm cada uma as suas especificidades no campo de batalha. No caso que nós estamos vendo agora, a artilharia, ela prepara o campo de batalha, ele faz os fogos longínquos e fogos curtos, preparando o desembocar, por exemplo, de um ataque, né? A antiaérea é específica para a defesa antiaérea, principalmente dos postos de comando, das regiões de logísticas na retaguarda, proteção antiaérea. Logística que normalmente é feita pelos engenheiros, né? É, engenheiros, pessoal de saúde, pessoal de material bélico, de manutenção. E agora, o que nós temos ali? Passou logo em seguida as peças antiaéreas, nós vimos ali os canhões 105, que são integrantes do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, aqui de Brasília também, orgânico da 3ª Brigada. E aí nós estamos aproximando as mais novas viaturas que nós recebemos de um outro projeto estratégico, que é o Astro 2020. Essas baterias de Astro 2020, elas são constituídas de viaturas lançadoras de foguetes, até 80 quilômetros. Tem capacidade de lançar 192 foguetes em 16 segundos. Também, posteriormente a elas, nós temos as viaturas lançadoras de mísseis táticos de cruzeiro. É um poder de ataque bastante grande, né? Sem dúvida. Que alcançam 300 quilômetros de distância. Sempre bom ressaltar que 100% nacional, né? 100% nacional, indústria Avebras. A nossa unidade de ponta com esse equipamento fica aqui em Formosa. É o 6º Grupo de Mísseis e Fogueiros. Finalizando o desfile, nós temos aí os ônibus de choque do Batalhão da Guarda Presidencial, que transporta justamente aquela tropa que desfilou a pé, toda equipada, com os escudos, com capacete de proteção, e que vão atuar no controle de distúrbios. São ônibus também adquiridos em 2014, por ocasião da Copa das Confederações, empregados na Copa do Mundo e também agora nos Jogos Olímpicos lá no Rio de Janeiro. Termina o desfile motorizado do Exército e, na sequência, vem o desfile motorizado das Forças Auxiliares. Exatamente. Começando pela... Aí entra também a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal. Polícia Militar, né? Polícia Militar do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros, Segurança Pública, SAMU. É importante destacar que esses grandes eventos que ocorreram desde a Copa das Confederações, Reunião dos BRICS, Copa do Mundo, agora Jogos Olímpicos, Paralímpicos, foram oportunidades excepcionais para que as Forças Armadas trabalhassem em conjunto com as Forças Auxiliares e demais agências do Governo Federal e do Distrito Federal. Já era uma ideia, inclusive, de unir forças e inteligência para o combate a qualquer tipo de crime, né? Era uma ideia necessária. E o resultado foi muito bom, né? Positivo. A gente sempre fala, se não se noticia nada da participação das Forças Armadas, Forças Auxiliares e demais agências, é porque está correndo tudo bem, tudo normalmente. E o ideal é que não tenha notícia sobre isso. Com certeza. É uma notícia que não queremos dar, né? A gente atua no eixo de segurança desses grandes eventos. Então, reunimos tropa de todo o Comando Militar do Planalto e trabalhamos em conjunto com as Forças Auxiliares. Principalmente na parte de desminagem, varredura de locais, de eventos, a parte de ataque, de defesa química, biológica, radioativa e nuclear. Agora é o desfile motorizado da Polícia Militar aqui do Distrito Federal, né? Esse que passou agora é a Polícia Rodoviária. Rodoviária, perdão. A Polícia Rodoviária com seus batedores à frente, suas viaturas, que nos auxilia fundamental, porque os acessos para a nossa área, acessos rodoviários, eles é que fazem o primeiro contato, eles que fazem as primeiras ações. Trabalhamos em conjunto também. Nós temos também imagens do Rio de Janeiro, desfile motorizado do Exército no Rio de Janeiro. É, nós vemos no Rio de Janeiro agora o Regimento de Cavalaria Mecanizado, desfila com as suas viaturas, a semelhança do que nós tivemos aqui em Brasília. as viaturas marroais com os grupos de exploradores. O policiamento motorizado é baseado na composição do homem. A guarda bandeira do Regimento é sobre um carro Guarani, um carro Urutu, digo, lá no Rio de Janeiro. Lembrando que o Coronel está falando lá das imagens do Rio de Janeiro, você acompanha simultaneamente aqui com a gente. Em Brasília nós estamos vendo o desfile da Polícia Militar do Distrito Federal, mas lá o Exército ainda com o desfile motorizado, né, Coronel? É, após então um pelotão aí, nós estamos vendo um pelotão de cavalaria mecanizado, após essas viaturas, vamos chamar de jipe, né, são viaturas marroais, nós temos o grupo de combate, o carro de combate Cascavel com um canhão 90mm, uma metalhadora Mag, o atirador vem ao lado, o atirador do canhão, é aquele que está ali ao lado direito do atirador da Mag, o motorista, o comandante do carro, no interior do carro. E atrás deles vem o grupo de combate que, sobre o Urutu, que é aqueles carros que nós falamos no início, né, que foram fabricados da Injeta, todos eles repotencializados, carros plenamente de funcionamento, anfíbios da mesma maneira. Vamos voltar então para Brasília agora, onde nós temos ali um ônibus de comando geral móvel. Coronel Demut, o desfile motorizado costuma ser, essa parte técnica, né, dos instrumentos que o Estado tem, costuma ser uma das partes mais esperadas pelo público, né? É, e a gente vê ano a ano a evolução desse equipamento, dessas viaturas e equipamentos, principalmente equipamentos de comando e controle, que a gente chama, embarcados. Foi o que passou ali agora naquele ônibus do posto de comando da Polícia Militar do Distrito Federal. Desloca-se para qualquer lugar com rapidez e dali tem condições de comandar todas as ações naquela área de responsabilidade. Inclusive receber imagens de outras áreas onde está tudo acontecendo, centraliza tudo em uma unidade móvel, né? Integrar imagens de câmeras, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia, dos Corpos de Bombeiros, a Polícia Militar, câmeras do Exército, tudo integrado. Participo e tem, em cada posto de comando, sempre tem um representante de cada uma dessas forças trabalhando naquele posto de comando. O destacamento é comandado pelo Major Lourival Rosa Corrêa. Estão presentes as seguintes viaturas. Motocicletas de resgate. Autosserviços gerais. Auto rápido com jet ski. Auto busca e resgate através de lancha. Unidades de resgate. Auto transporte de tropa. Autossalvamento e extinção. Autossalvamento e extinção. Auto bomba tanque florestal. Autossalvamento e extinção. Auto bomba tanque. Auto bomba tanque. Auto bomba escada. E ainda auto escada mecânica. Desfila, daqui a pouco, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Vamos lá. Aproxima-se o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU 192 do Distrito Federal. Foi criado em agosto de 2005. Atua no atendimento pré-hospitalar a casos clínicos, obstétricos, psiquiátricos e traumáticos. É composto por equipes de saúde que atuam em motolâncias, unidades de suporte básico e avançado, veículos de intervenção médica, veículos de suporte a múltiplas vítimas, posto móvel de regulação e veículos operacionais. Compõe ainda o desfile quatro motolâncias, uma unidade de suporte básico, uma unidade de suporte avançado, um posto móvel de regulação, uma unidade de suporte a múltiplas vítimas, um veículo operacional para suporte de materiais ao serviço. E finalizando, um veículo de intervenção médica destinado a ação rápida, SAMU 192. Nós estamos vendo aí o finalzinho da apresentação do SAMU, aqui na Esplanada dos Ministérios, no desfile 7 de setembro. Vamos trazer mais participação do público que mandou mensagem pelo WhatsApp. O subtenente Gomes, o sargento Wilker e os soldados Paulo e Oséias estão de serviço em Tamboril, no Ceará, mas arrumaram um tempinho para curtir o desfile pela NBR. Obrigada. A Verônica de Jardim do Ceridó, Rio Grande do Norte, é neta de um ex-combatente que leva no peito o encanto pela pátria, o militarismo brasileiro. É muito bonito, diz ela. O José Humberto de Uberaba, Minas Gerais, participou dos Dragões da Independência em 1989 e está matando a saudade do desfile em homenagem à pátria amada. Pelo Facebook, a Neide Zago diz que lembra muito do pai nessa data, que sempre a levou ao desfile de 7 de setembro. E pelo Twitter, o Jobson Carlos é da cidade pernambucana de Buenos Aires, esse mesmo nome, e diz que esse é o Brasil que nós queremos ver. Parabéns, TV NBR, pela bela transmissão. Obrigada, Jobson. E a Lanay Fernandes está no Rio de Janeiro curtindo o desfile pela internet para ver o pai, que é suboficial fuzileiro naval. Participe conosco, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr. Tem também o WhatsApp, o DDD é o 61 e o número é o 998602590. Participe. Lembrando que a nossa transmissão, além de ser ao vivo pela TV, você acompanha pelo Facebook da NBR e pelo nosso streaming, o nbr.gov.br. Desfila nesse momento a bateria de cerimonial Cayena, orgânica do 32º Grupo de Artilharia de Campanha, Grupo Dom Pedro I, com o uniforme da Artilharia do Exército Imperial. A bateria Cayena foi criada em 10 de junho de 1986, visando homenagear o elemento fundador do Corpo de Artilharia da Portilharia da Portilharia. Um desfile característico, tem um nome também característico, Cayena. Por que esse nome? Esse nome histórico da bateria Cayena vem de uma ação militar ocorrida no norte da América, do Forte Cayena. E a partir daí, então, eles juntaram esse link, a parte hipo, dando o nome histórico dessa bateria que foi criada em 1986. Foi a ocupação da capital da Goiânia francesa, ainda no Império Brasileiro. Portugal tinha declarado guerra à França, por causa do Napoleão, que invadiu Portugal. E os brasileiros aqui, já então, a família real aqui, ordenou um ataque de ocupação. Um ataque de ocupação lá, já fruto de rivalidades lá no teatro europeu também. Chama atenção também, Coronel, os animais que desfilam nessa bateria, né? Nós temos esses animais que a gente chama pelagem alazã, né, que seria um marronzinho para nós. São animais de origem francesa, são os animais bretões, a gente chama os cavalos bretões. E também os brancos ali, a pelagem mais tordílica, que é o nome que se dá, são os cavalos pecherrons. Esses cavalos pecherrons são franceses também, né? Aí nós temos uma charrete de condução de material, temos também os canhões 75 milímetros, que fazem as salvas. À frente nós vimos ali também, com um cavalo pecherron, um carro pipa, né, onde leva a água para toda a bateria. E lá no fundo, com a fumacinha saindo, nós temos ali a viatura cozinha, né? Então, onde os alimentos, o alimento para a tropa era realmente feita. A salva de 21 tiros tem relação com a bateria caindo? Tem relação com a bateria caindo. Qual é? 21 tiros é dada para o presidente da república, né? Então, e o presidente das outras nações em visita ao nosso país também, né? Mas essa salva de 21 tiros também foi dada logo após a ocupação da capital da Goiânia francesa, né? E justamente, tudo vem fruto daquela... Então, a relação histórica. Daquela relação histórica, exatamente. Uniforme, né? Tudo isso vem daquilo ali. Resgata o império, o trabalho do império naquela região ali. É um grupamento histórico, realmente. E aí o público que acompanha na esplanada dos ministérios o desfile de 7 de setembro em Brasília. Bancadas cheias por lá. Lembrando que a expectativa de público de 35 mil pessoas, né, Zé Luiz? Só das arquibancadas são 20 mil lugares. Ou seja, além das arquibancadas, o público fica ali em redor, participa... A gente já viu imagens até das pessoas subindo em árvores para acompanhar o desfile de 7 de setembro. Muitas crianças com a bandeira do Brasil. Isso é importante para despertar o civismo, o patriotismo nelas, né? Os pais trazem e as crianças gostam muito. E agora será a polícia montada do Distrito Federal, aqui da PMDF, né, Coronel Demut? Isso. Nós temos um regimento de polícia montada, que com a missão específica de apoiar a guarda e a segurança, né, do Distrito Federal, em pontos específicos. A nossa capital, a nossa cidade, ela tem essa característica de áreas muito amplas e sem muitas construções, parques. E a polícia montada é essencial para essa atividade. Além de participar em controle de distúrbios como elemento de choque. Coronel Demut, vamos para o Rio de Janeiro, que lá, agora, a Polícia Rodoviária Federal, fazendo a sua apresentação motorizada. Enquanto a polícia montada não chega aqui pertinho da gente, para a gente ver melhor, a gente vai assistir, então, lá do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal. É, essa Polícia Rodoviária Federal, uma das mais bem equipadas, em função, realmente, das atividades que são desenvolvidas no Rio de Janeiro. Então, um grande trabalho agora nos Jogos Olímpicos, recebemos reforço aqui de Brasília, as nossas motocicletas foram para o Rio de Janeiro. E, junto com as outras forças auxiliares, as forças armadas, um trabalho muito intenso naquela capital do estado fluminense. E um desfile com evolução também, né? Eles fazem ali as manobras com as motos. Como o senhor destacou um pouquinho mais cedo, o trabalho fundamental de união, né? Das forças militares, com as forças auxiliares, né? Para essa segurança dos Jogos Olímpicos, dos Jogos Paralímpicos, que hoje, inclusive, à noite é a abertura oficial do evento, né? Às seis horas, às dezoito horas. E é o trabalho em conjunto, ações em conjunto, coordenadas. Isso é fundamental. Voltando à Brasília agora, com a apresentação da banda, Que aguarda a chegada, então, da tropa montada, da cavalaria. Isso. A banda do primeiro RCG já mudou o ritmo agora, é um ritmo mais acelerado, justamente, para dar o ritmo de galope dos cavalos. Aproximando aí, então, como eu falei, o batalhão de polícia montada do Distrito Federal. Lembrando que a banda não toca só música militar, né? Agora eles estão tocando músicas, executando músicas populares, né? Populares, é. Essa é do Vitor e o Léo. É. A gente sempre diz, né, que as bandas de músicas, elas são o espírito do quartel, da unidade, né? O quartel sem banda, ele fica triste. Então, um espírito alegre, tem que ter uma banda. E anima o público também, né? Anima o público. O nosso instrumento de comunicação social com a comunidade, em todas as cidades, são as bandas e músicas. A música é sempre um elemento animador, né? Então, temos ali a cabalaria. Vamos deixar o locutor falar, então, também. Esta é a unidade responsável pelo emprego do policiamento montado na prevenção da criminalidade e na manutenção da ordem pública em todo o Distrito Federal. Regimento de Polícia Montada da Polícia Militar do Distrito Federal, sob o comando do Tenente Coronel Fábio Augusto Vieira, à frente da tropa. Esta unidade também oferece atendimento em ecoterapia para pessoas com necessidades especiais e escolinha de equitação aberto a toda a comunidade. Regimento de Polícia Militar do Distrito Federal. Aproxima-se o primeiro regimento de cavalaria de guardas Dragões da Independência. Regimento de Polícia Militar do Distrito Federal. O primeiro regimento de cavalaria de guardas Dragões da Independência desfila liderado por seu comandante, Tenente-Coronel Fender. É a unidade mais antiga da arma de cavalaria do Exército Brasileiro, criada em 1808 pelo príncipe regente Tomvão. Participou ativamente dos mais expressivos episódios da história do Brasil, como o Grito da Independência e a Proclamação da República. Tem como missões a Guarda das Instalações Presidenciais da República, o Cerimonial Militar Representativo do País, a realização de operações de garantia da lei e da ordem, destacando-se o controle de distúrbios e contribui para a formação do cidadão brasileiro e e a manutenção das tradições equestres. Neste momento, a Esquadrilha da Fumaça realiza uma homenagem a todos os brasileiros presentes, realizando a escrita nos céus, a 3 mil metros de altura. Neste ano, alunos do Grêmio de Cavalaria. do Colégio Militar de Brasília, representando o futuro da nação, desfilam integrados aos dragões da independência. O General de Divisão, César Leme Justo, Comandante Militar do Planalto, apresenta-se-á ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República por término de desfile. O General de Divisão, César Leme Justo, Comandante Militar do Planalto, apresenta-se-á ao comandante Militar do Planalto, apresenta-se-á ao e-mustos da César Leme Justo, Comandante Militar do Planalto, apresenta-se-á ao Coronel Demut, tivemos o encerramento do desfile agora. Como é que é essa parte do protocolo? Nós tivemos um encerramento com a parte hipo, hipomóvel, com RCG, e em seguida o comandante do Comando Militar do Planalto, o general Leme, que também apresentou-se novamente ao presidente para oficializar o encerramento de todo o desfile cívico. Bom, Coronel Demut, esses foram os momentos finais do desfile. A gente se despede agora e agradece a participação e a explicação do senhor nessa transmissão até aqui. Muito obrigado pela participação, agradeço o convite e continuamos à disposição para novas atividades em anos vinduros. Obrigado, Coronel. E agora, olhos para o céu, né, porque nós temos a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Vou pedir então a ajuda do Major Ribeiro para comentar essa apresentação da Esquadrilha da Fumaça que tradicionalmente encerra o desfile de 7 de setembro em Brasília. É verdade, salve, salve, guerreiros. Esquadrilha já chegou na arena com sete aeronávios e a gente vê aí o número sete, que é o Major Garcia fazendo algumas cambalhotas no ar. O que são essas cambalhotas? É o chumboide, é o lancevac, que são manobras mais agressivas, com projeção para frente, para cima, algumas no perfil vertical, outras no perfil horizontal. Para quem não conhece a Esquadrilha da Fumaça, a história da Esquadrilha, ela começou, ela estreou em 1952, né? A aeronave que nós podemos perceber hoje na Esquadrilha é o A-29 Super Tucano. Mais de 52 para cá. Foram substituídos no ano passado, né, Major? Sim, sim. Eles estrearam em 2015 na formatura do espadinho da Turma Jaguar, ano passado. Eles substituíram os antigos T-27 Tucano e já voaram na Esquadrilha também aeronaves como o T-6 Texan, T-24 Superfluga Magister, T-25 Universal, 27 Tucano. E a gente vê que uma característica da Esquadrilha da Fumaça Brasileira, aviões turbo-hélice. Por quê? Em outros lugares usam jato. São mais elegantes. São mais elegantes. São mais clássicos. Não é só por isso. É porque realmente a gente quer mostrar para o povo brasileiro e também para outros países, a capacidade do piloto brasileiro e a capacidade, a qualidade do produto nacional. Então eu quero o Embraer. E agora que formação é essa que a gente... Eles estão em formação flecha, se posso perceber. Sim, estão em sete aeronaves. Daqui a pouco eles vão dispersar para começar a trabalhar com uma aeronave apenas, o número 7, ou às vezes com três aeronaves, o 5, o 6 e o 7, às vezes duas, o 5 e o 6, e às vezes quatro, o 1, 2, o 3 e o 4. Mas, Jorge Ribeiro, a gente viu logo no encerramento do desfile que eles formaram aquela frase que era novidade, o senhor comentou no início da nossa transmissão, o orgulho de ser brasileiro. Eles vão fazer de novo essa formação? Não, não fazem mais por quê. Essa frase, eles fazem a escrita a 3 mil metros de altura. Então eles descem depois para a arena de demonstração e aí já não sobe mais. Para a apresentação também ficar mais nítida. Essa formação agora, que é a formação em voo invertido, essa é a grande especialidade da Esquadrilha da Fumaça. Nós atingimos três recordes. Em 1996, fizemos essa formação em voo invertido com 10 aeronaves. Em 2002, com 11. E em 2006, com 12 e saiu no Guinness Book. Qual a importância de uma Esquadrilha da Fumaça? Porque vários países têm, né? Ou, estou enganado. Sim, a Esquadrilha da Fumaça, falando de importância, ela já não simboliza mais só a Força Aérea Brasileira. Ela é cartão postal de todo o Brasil. E ela vem para estimular emoções. Ela vem para trazer o jovem para dentro das... Convidar o jovem a fazer parte das Forças Armadas. Despertar o interesse, né? Despertar o interesse, as vocações. Mostrar a qualidade do piloto brasileiro. Mostrar a qualidade do produto nacional. Não só para quem está dentro de casa, mas para outros países. Veja que nós já temos já uma dispersão de aeronaves. Agora estão divididos, ó. Três de um lado. Sim, nós já temos três de um lado. Mais três. Vamos acompanhar o que eles vão fazer agora. O senhor falou daquele posicionamento invertido. É um dos mais difíceis. Qual outro o senhor poderia destacar das acrobacias? Tem panqueca, que são duas aeronaves em espelho. Uma em cima no dorso e uma embaixo em posição normal. Nós temos o espelho. Aeronaves em cima, aeronaves embaixo. Temos acrobacias difíceis de realizar também. Ou mais agressivas, como o chumboide. A chumboide é a lancevac. Temos muitas. Vamos comentar quem é que está presente aí nessa formação de hoje. O comandante da Esquadrilha da Fumaça, Tenente Coronel Aviador Caldas. Número 2, Capitão Wander. O 3, Capitão Yoshida. Número 4, Major Conrado. 5, Capitão Gasparello. Número 6, Tenente Coronel Escobar. E número 7, é o Major Garcia. A posição do número 7 é uma posição interessante. Está aí o número 7. Ele sai para fazer manobas acrobacias isolado. Isso é um lancevac. Ah, perdão. Desculpa. Essa acrobacia é bastante interessante. Simula para uma queda, né? Essa acrobacia, como o chumboide, no T-27 eram proibidas por uma questão estrutural. Com o A-29, elas voltam a ser realizadas. Por causa da potência da aeronave? Não só a potência, a qualidade, a capacidade estrutural. É uma aeronave mais moderna e que é capaz. Ela suporta o tipo de carga G que essa acrobacia, essa manobra demanda. Qual é o pré-requisito para o aviador participar, fazer parte da Esquadrilha da Fumaça? Eu acredito que seja algo bem restrito, bem específico, né? O pessoal às vezes acredita que os pilotos da Esquadrilha são só aviadores de caça e tudo mais. Não é Esquadrilha, ela é um punhado de tudo. Nós temos representantes de todas as aviações, inclusive o comandante é piloto de patrulha. Eles precisam ter para entrar na Esquadrilha da Fumaça 1.500 horas totais de voo, no mínimo, das quais 800, pelo menos, na atividade de instrução. Por que na atividade de instrução? Porque tá aí, esse é o espelho. É a manobra que o senhor disse anteriormente, né? Sim, sim, sim. Esse é o espelhão. Na verdade, agora a gente está acompanhando a saída do presidente Temer lá do desfile, do local do desfile. Enquanto vemos simultaneamente também a Esquadrilha da Fumaça, o presidente sai neste momento do local do desfile, acompanhado da primeira-dama Marcela Temer. É uma formação realmente muito bonita e muito curiosa, né? Sim. Vai perceber que eu comentei com você que é uma especialidade da Força Aérea Brasileira, porque como outras esquadrilhas do mundo trabalham com aeronaves a jato, essas aeronaves não têm tanta capacidade de permanecer em voo invertido por tanto tempo. E nós não, nós não temos restrição. Fica no voo invertido mesmo por bastante tempo. Quanto precisar, né? O quanto precisar. A Esquadrilha da Fumaça, desde o seu nascimento em 1952, ela já agrega aí 3.700 demonstrações, tanto no Brasil quanto em 21 países. Teve também uma demonstração que os pilotos saíram do Brasil, fizeram escala na América Central para chegar até os Estados Unidos. Já fomos assim, com certeza. E quando eles fazem missões de longa duração assim, nós mandamos uma aeronave de transporte junto para dar suporte. Olha, essa aí é a chumboide. Percebam que a diferença dela para o Lansevac é que o Lansevac trabalha num perfil mais vertical e o chumboide mais horizontal. Parece que o avião está desgovernado, né? Sim. Essa é a intenção? É a intenção, dá aquela impressão que ele está dando cambalhotas no ar. E esse é o número 7? Sim, esse é o 7. Sempre que for uma aeronave só, é o número 7. É o comandante da Esquadrilha? Não, não. O comandante é o número 1. O número 7 é aquele que ele entra na arena sozinho e faz algumas demotações sozinho para encantar o público. E essas acrobacias que demandam mais. Enquanto os outros preparam outra evolução? Sempre que um sai da arena, outros chegam. Então o 7, ele sai da arena, daqui a pouco chega o 5 e o 6. Mas ele se junta aos outros ou ele só faz sozinho? Em algum não, em algum momento da demonstração, eles se juntam todos. Agora tem preparo até mesmo para decolagem, né? Algo que a gente não viu aí. Estamos vendo só evolução. Mas até a decolagem, a entrada no avião, tudo é ensaiado. Tem, tudo é ensaiado. Tudo é treinado, né? Eles fazem um balé, né? É um balé todo sincronizado para encantar aqueles que estão presentes. A preparação já vai desde o dia anterior. Eles têm uma dieta regular, não podem ingerir bebidas alcoólicas. Isso é tudo muito natural, mas a gente tem que comentar. Porque as pessoas têm que saber que a atividade aérea é uma atividade que ela tem que focar sempre na segurança. Sempre. No mergulho, no looping, a força G chega a quanto, hein? Olha, uma aeronave como essa, ela pode chegar até nove vezes a capacidade, o peso do corpo do piloto. Temos ali agora uma outra formação clássica também, né? Sim, eles estão subindo. Eles começam, iniciam sempre como se fosse um looping. Agora, ah, sim, o coração. Sim, sim, verdade. Já estamos chegando ao final da demonstração. Infelizmente, uma demonstração, em média, dura 35 minutos. A demonstração de hoje deveria ser igual ao do sábado aéreo, num perfil de 25. Mas como estão voando já há bastante tempo e o consumo já vai depreciando, eles têm capacidade de permanecer 3 horas e 20 voando. Hoje, não deu pra fazer muito mais do que isso, porque o desfile acabou se estendendo um pouco, não é? Essa é a última manobra? Essa é a última manobra? Sim, é o coração. O comandante da esquadrilha faz uma declaração e conversa com o público. Uma curiosidade é que essa fumaça, ela é ecológica. E quem desenvolveu o sistema de escrita com fumaça nos céus foi o anjo da guarda. Anjo da guarda são os mecânicos, são os especialistas que trabalham na esquadrilha da fumaça. Temos ali o número 7 agora, fazendo mais um e-do-no-são solo. Se a alunção é número 7. E dá-lhe 7, dá-lhe o Magiá Garcia, vamos ver o que ele vai fazer. Parece pra mim que isso é um V0. Não, não foi V0. Ele tá... não, não foi. Tá descendo em parafuso. O senhor é aviador. Já participou? Eu já voei com a esquadrilha da fumaça, na época do T27. Faço parte da agenda da esquadrilha. Acompanho muitas das viagens deles, as demonstrações. E é bom que você comentou como fazer pra solicitar uma demonstração da esquadrilha da fumaça. Devem entrar, entrem no site da esquadrilha da fumaça, acesse o www.fab.mil.br, procure a esquadrilha da fumaça como uma das organizações e lá você vai encontrar as orientações. Tem que mandar um documento pro Centro de Comunicação Social da Aeronáutica pra que nós possamos incluir a sua solicitação na agenda do EDA. Essas solicitações têm que chegar com pelo menos quatro meses, né? De antecedência. Olha lá, o número 7 continua no ar. Vai encantando, não é? Qual o nome do piloto? É o Major Garcia. Major Garcia, então, finalizando a apresentação da esquadrilha da fumaça na esplanada dos ministérios, né? Daqui a pouco eles se despedem, né, gente? Tem autonomia de quanto tempo, assim? 3 horas e 20. 3 horas e 20 com o piloto a bordo. E eles já estão há bastante tempo. Mas como eles... Olha aí, eles já se juntando, então. Pra fazer já uma das suas últimas... Uma das suas últimas acrobacias. Sai um pra cada lado ali agora. Eles vão mudar agora pra formação de cobrinha. Eles iniciam o loop nessa formação de delta ou flecha. E aí eles já vão começar a se juntar pra formação de cobrinha, que é um atrás do outro. Pra dispersar um por um e ir embora. É uma pena. Olha lá, agora estão indo pra cobrinha show. Um atrás do outro. E começam a se despedir. Aqui nós percebemos que nós temos do 1 até o 6. Indo embora, então, Coronel Caldas, Capitão Vander, Capitão Yoshida, Major Conrado, Capitão Gasparel, Tenente Coronel Escobar. Com essa bela apresentação da Esquadrilha da Fumaça, nós encerramos nossa cobertura. Eu quero agradecer a participação do Major Marco Ribeiro, que representou muito bem aqui a Força Aérea Brasileira e nos ajudou muito nessa transmissão. Obrigado, Major. É sempre muito bom participar com vocês na NBR, passar o recado das Forças Armadas, poder contribuir, despertar vocações, emoções. Estar com o público na televisão é sempre muito bom. Obrigada, Major. Nós agradecemos também nossos outros convidados. O Capitão de Fragata, Fábio Cândido, que representou a Marinha, e o Coronel Demut, assessor do Comando Militar do Planalto, representante do Exército. Nosso muito obrigado também aos internautas que participaram com a gente, ajudaram nossa transmissão com mensagens, fotos e vídeos. E você pode acompanhar os melhores momentos desta cobertura nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr e youtube.com.br tvnbr. Obrigada pela sua companhia. Obrigado e fique agora com imagens do desfile. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música